A gente tinha esses outros exércitos de Numas que a gente faltava matar Com Aurelio Eu não assumo aquele luto ali não, não, só tá seu nome Vamos terminar de matar a facção então pra começar aqui Spoiler do episódio 23, o Louie morre Olha, se ele não morrer não vai ser por falta de tentativa Porque o cara tá com um exército lixo né Perdeu nada Kleber, o jogo acabou de carregar A única coisa que você perdeu na real foi seu moderador E eu não sei se você sabe por que Tô com medo da resolução automática e perder meu exército Tô com muito medo na real Mas vamos arriscar Uff É, tá Tá Numa destruído Ganha um vagabundo, olha vocês aí E eu Quem quer acordar na mesma vilareja ou cidade todo santo dia pra fazer as mesmas coisas de sempre Ninguém já imaginava Eu aí Eu aí relatado, rotina é um saco Ahn, coloca reagrupar Coloca em vestida Coloca em vestida Coloca em vestida Com certeza que ontem a gente tava aqui fazendo live tranquilamente E do nada você silenciou um cara sem nenhum motivo E eu perguntei por que E você nem apareceu pra responder Caraca, essa guarnição que tá sinistra Esse exército aqui Não sei se você ganha não Gringor tem 3 orcs nele na guarnição Aqui tem vários grandão Mais fácil em pegar o rogiferg Mais fácil em pegar o rogiferg Protector do realm E o Veringor tá recrutando mais ainda Esqueci de Botar a tela do OBS pra cá Pra ver se o envio de internet tá normal Tá É Não vou atacar isso aqui Tá muito perigoso Com um exército que Ainda não é muito aconselhável Lutar 53 tá corpo a corpo 49 58 51 Eles estão aqui em área Não quero arriscar batendo o Gringor Agora Eu quero tentar pegar uma cidade menor dele Barag da Osbag tá muito sinistra Vamos vir pra cá O Azag tá aqui também Talvez a gente até brigue com os dois juntos Se ele quiser vir atacar Fracasso crítico Muito bom Ah lá Eu tinha dormindo ontem Eu juro Dormi no meio da live Eu só não sei como silenciar alguém Eu juro Se não tivesse teria falado Eu juro Como que você clica no botão Confirma que você quer silenciar a pessoa Dormindo mano Não faz sentido isso Ahn Quem falta eu mexer Bom monge Eu ia pegar esse portão aqui né Na real falta só É essa facção aqui né Que tá no vórtice Essa é a que tá perto de mim Qual que é o nome dessa facção aqui É Tempo dos machados saninares Bilba ali Vou ter que deixar alguém aqui pra tentar ajudar a defender isso aí Caso eles venham Schilfroy Pode ser o Schilfroy é forte Você sabe quem eu sou Só sai do cavalo Sai do cavalo E vamos ver se a gente consegue Melhor isso aqui pra aumentar a renda Melhor isso aqui também Porque a renda é um problema desde o meio da campanha Melhor isso aqui Melhor isso aqui pra aumentar a renda de tudo Quem falta eu mexer Aurelio Bom agora quem é o Raik É só fortificar a cidade Na verdade eu vou pegar esse tesouro aqui ainda Mas pra isso preciso recuperar meu exército Essa facção aqui é uma das que tá mais fortes Do reis da tumba Essa aqui tá com 11 cidades Uma tá com 11 e outra com 14 Não vai dar pra brigar com ela É só pegar esses tesouros aqui Quando recuperar o exército E a gente vai ter que voltar pra cá Pra se defender Vocês não estão em guerra com ele? Não Esse rei não ajuda em nada O cara é folgado Ninguém tem que fazer acordo comigo Agora eu não lembro onde que tava esses outros exércitos de uma esfera Aqui é Aqui é Aqui a corrupção tá aumentando Mas eu acho que é pelas ruínas Que tá aumentando meio que em tudo Aqui tá diminuindo Vamos fazer o seguinte então Vamos se aproximar aqui A campa Vai ter rebelião Vai ter rebelião em pregs game de novo Vai ter de boa E pastor Você pode ter certeza Eu não tenho Porque isso não tava pra explicar né Então ao meu ver eu julgo pelo que aconteceu Então fica de castigo um tempo aí Tem como Mano Quando você clica pra silenciar alguém Você tem que clicar no 3 pontinhos Você tem que clicar em silenciar E depois tem que confirmar Que você quer silenciar ainda Não, na verdade eu acho que não precisa confirmar Mas pô Clicar em 3 pontinhos Subir o mouse E clicar no botão certinho Pra silenciar a pessoa Dormindo É sonâmbulo Sonâmbulo do TI Isso aí Olha como é que eu tô enviando 5400 bitrate E o YouTube tá falando que eu tô com envio baixo Esse YouTube às vezes ele pode ser um pouco duro Fazer aliança vai Não sobrou muito elfo pra gente se aliar mesmo Essa manhã definitivamente eu vou cortar essa juba que eu tô aqui Só falta o bar aqui Vareclair Gaming Atacaram o meu bar ali Outro exército se aproximando Ixi tem outro Nooo Esse aí eu não sabia que tava aqui Eu nem tô em guerra com esse Ah, ele tava vindo pelo mar, velho Eu vou ter que subir o horário Vou ter que ignorar aquele tesouro Meus vassalas são incríveis Então Aurelio, vamos voltar porque temos uma emergência no reino Para de cobrar tributo aí, só vai melhorando a cidade Eu vou ter que ir Nossa, na real Esqueci que tinha esse cara aqui perto, velho Quase que eu faço o suicídio aqui Esse cara aqui você chega perto e te ataca Por que vocês tem esse exército aí? Só vou defender esse aqui em muralha, não tem nem como Três turnos, acho que eles vão atacar antes Duvido muito, mas vai aqui né Tá bom Remond Já que eles saíram com o exército, eles iram pra cá né Nessa outra tribo Vamos fazer o seguinte, a gente vai declarar guerra neles Cadê eles? São aliados de Skag Eu não tenho que ganhar com Skag ainda, mas É Norsk, então tá tudo incluso Vem pra cá Que eles esconderam aqui Vamos só matar todo mundo Que é assim que seria com os homens feras Exime o defensor Nada passa a ser percebido O objetivo vem ser batalhas defensivas Aí tinha outro exército dessa facção aqui Aqui, exatamente Poderia ir ali e tentar pegar aquele portão Mas vai dar muito ruim Pode ser com um senhor qualquer né Conseguir um portão ali, acho que seria rapidinho Espera aqui você, vou te mandar lá pro outro lado Pra conseguir o portão pra gente Essa é uma linha de defesa Essa é uma linha de defesa contra Os homens feras Que possam vir no vórtice de novo Tem palmas de fé aqui Não tem guarnição pra atacar Poderia libertar uma facção De orcs, mas por que que eu faria isso? Minha força e sabedoria são suas Não tem palmas Vamos parar de brigar no chat Por favor Põe a benção da dama aqui Sobrou três cidades no vórtice Melhor isso daqui Mesmo que não vai dar tempo Isso daqui ajudaria no cerco Eu tirei seu cavalo Não tirei seu cavalo Não tirei seu cavalo Não tirei seu cavalo Melhor isso daqui Melhor isso daqui E pastor Vamos lá Muito obrigado O que é isso? Eu não, eu vou silenciar ninguém. O bot está aí para isso. Se precisar silenciar, silencia. Fora isso, fale o que quiser. Só acho desnecessário entrar na live para ficar brigando. Perechado demais. O que o carro não mata eles logo? Nossa, já vieram atacar? Bom, a maior parte do deserto deles é monstro, então tomara que eu consiga matar bastante. Duvido, mas vamos tentar. Aparentemente eles querem vir tudo por um portão só. Vamos deixar o Shieldfroy aqui para ajudar a bater nessa infantaria deles. A gente tem cavaleiro. Calma. Não vai ser uma boa ideia lá fora com o tanto de monstros que eles têm. Vou deixar os cavaleiros aqui no portão mesmo. Primeiro a gente vai deixar aqui os anti-grandes com escudo para proteger a muralha. Beleza. 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 Aqui acho que cabe dois desses grupos só, ou três? Espera aí, tira esse cara daqui. Três arqueiros aqui. Fica aqui. Vocês ficam aqui na lateral para reforçar aqui o portão quando precisar. Vocês ficam aqui para ajudar. Sobra dois arqueiros. A pena que eu não posso colocar eles aqui para atirar para lá, porque eles só sabem atirar para o lado que você coloca. Então a gente coloca eles aqui atrás. Não vai conseguir acertar muita coisa, mas... Já é melhor que nada. Esse aqui é outro arqueiro? Fica aqui. Acho que tá bom. Tem uma coisa aqui atrás? Um paladino. Paladino vai ajudar aqui na defesa, obviamente. Então o paladino fica do lado do Shilfroy aqui. Na verdade do lado do Shilfroy não. Pode ficar desse outro lado mesmo, que vai ter uma torre aqui. Acho que estamos prontos para ser massacrados, gente. Vamos lá e que a dama nos proteja. Deixa os comentários antes. Que partida lá, Zang? Eu tinha silenciado o cara e ainda tava em Total War? Acho que a gente tava jogando X-Con lá, real. Zang, não tem um mod para deixar a resolução automática boa contra uma esfera? Não sei. O Kleber não tá criticando, ele tá achando que eu tô mentindo. Não merece. Mas... Tá, eu não tenho torre forte o suficiente para que eu consiga machucar as torres dele. Então... Deixa as torres virem e foca nos Minotauros. São arqueiros que estão empurrando aqui no arite. Então vamos tentar derrubar esses arqueiros. E as torres podem focar no Saigor, na real. Se o Saigor começar a atirar pedra vai ser um problema. Atira aqui também. Aquele deles tá quase correndo. Aí, correu. Agora foca o Saigor. Ou os Minotauros, pra vocês conseguirem. Agora vem os Minotauros que estão quebrando o portão. Chegou as torres deles, vamo lá. Não vai ser fácil empurrar essa galera pra trás. Não vai ser fácil empurrar essa cara. Não vai ser fácil empurrar essa cara. Não vai ser fácil empurrar essa cara. Não vai ser fácil empurrar esse ataque. Os Minotauros vão demorar pra quebrar essa cara. Ainda bem que a gente tem bastante flecha. Estão prontos para o Saigor? Relaxa, Froy! Confiamos em você para defender essa cidade! Atira nesse outro grupo de Minotauros aqui Ele está jogando pedra no portão Morre aí, Sigurd Continua tentando, vai lá O Chifroy matou um! Que vergonha, Chifroy! Bate direito nessa esfera aí, mano! A gente ainda tem Flash para gastar, não tem problema Quanto mais Minotauros a gente conseguir eliminar aqui, melhor Vai estar de boa, a gente vai conseguir defender, eu acho Eles ainda nem conseguiram quebrar o portão e a gente já está expulsando as infantarias Então a gente vai ter tudo isso aqui de infantaria livre para ajudar no portão Ainda mais eles só estão atacando por um lado, que ajuda muito E tem o Cavaleiro do Reino também, vai bater nos monstros deles Tenta e quatro por cento Vamos ficar vendo aqui o Minotauros tomando flechada Quase correndo aqui hein! Tô com pouca vida Eu estou com pouca vida Acabou o município dessa galera aqui, desce, vai trocar de lugar com os outros arqueiros aqui. Esse aqui tem mais um assaraivado, outra. Mais duas assaraivadas de flecha a galera aqui. Acabou a munição, sai daí. Que bom que a maior parte deles é de monstro. Dizem que imagina essa batalha sobre o lugar dos frangos e elfos nobres. Ué, mas tá sendo um massacre mesmo com os arqueiros da Bretonha. Os arqueiros da Bretonha são bons. Vamos lá, Paladino matou noventa e nove. Chifreia matou vinte e dois. Paladino fazendo um trabalho muito melhor. Lógico que a espada dele pega fogo né velho. Não vai passar nada aqui meu querido. Se quebrar esse portão aí nada vai passar também. Só sobrou um grupo de minotauros e o senhor deles para brigar. Vamos tirar as torres no senhor deles. Para ele chegar aqui machucado já. Mas que não alcança. Eu não acho que aquela galera vai voltar, mas caso volte, deixa esses arqueiros aqui no meio, que são sem munição. Que eles conseguem bater no que sobrou ali tranquilamente. Mesmo sendo arqueiro. Eu vou deixar alguém para segurar a torre aqui. Quatro porcento, oitenta e dois, tá quase. Não sei se pode ficar aí porque tem a torre ainda. Só troca a questão da galera aqui. Por esses arqueiros aqui que ainda tem um pouco de munição. Irmãs de Avelorn e os homens férios iriam chorar. Mas na guarnição ter irmãs de Avelorn é bem difícil. Só se você jogar no Steel Fate mesmo. Porque aí você faz a construção delas lá e você ganha a guarnição. Uma pena que eles vão fugir. Mas aquela infantaria sozinha ali dá para matar com o Chief Roy sozinho. Mataram todo mundo. Muito bem. Agora a atleta é mais embaixo. Quebraram o portão. Está na hora da cavalaria brilhar. Quebraram o portão. Está na hora da cavalaria brilhar. E agora é só montar todo mundo no portão até que todos eles morram. Passar vocês não vão. Passar vocês não vão semãs nevrem. Aqui tem uns cães atrapalhando O senhor dele decidiu vir para cima agora Esse aqui seria muito bom, pega 3 unidades Já que ele vai jogar de almas Não, não é jogar de almas Só não falo em qual unidade vai pegar, vamos usar o nosso Cavaleiros Aumentar a resistência deles Vou descer vocês entendem para ajudar agora Não, não tem alguém Não tem alguém Mas ele está ficando um pouco recuado Porque você está no meio da galera Não tem alguém É isso Essas são os campeões Tá ganhando de almas em todo mundo, é complicado, ele já usou 3 vezes né? Eu vou perder isso aqui ainda Eu vou perder muito isso aqui ainda O cara tem que ter justo a skill mais chata né? Essa foi a última vez que ele usou Já estão prontos! Para a senhora! Muita, filhos! Ataca! Pada aqui! Próximo voto! Para a senhora! Valiado! Nós servimos nossos líderes! O seu nome agora vai tomar dano, meu louco! Que isso, cara! Perdi! Perdi por causa do senhor deles Deve ter focado ele primeiro Que legal! Mas tá né velho Só acelera, já perdi A parte mais fácil da defesa é segurar o portão com um monte de unidade de infantaria e nem isso a gente consegue com essa infantaria que deixa Ah é, só terminar de matar tudo aí, nem ligo mais Mas... Tinha o que fazer né Eu perdi né, nossa a infantaria deles conseguiu fugir ainda, que maravilha Maravilha bicho O deserto deles fugiu Vamo lá né Vamo lá né Alguma hora a gente vai ter que conseguir batalha em uma esfera, não é possível Quantos turnos que eu já to perseguindo essa galera Veitos da dor, todo mundo ganha veitos de magia iniciais Vamo lá Vamo lá A honra aí que não dá pra botar a guarnição pra você ainda, só posso botar a ordem pública O suficiente pra deixar estável Vamo lá Tem esse outro deserto descendo aqui É... porque ele não está em guerra com a outra Ele está em guerra só comigo né Então... O outro fugiu Entra aqui pra ver se eu consigo ver até onde Ele sumiu Ele sumiu o exército Deve estar acampado em algum lugar aqui Tá Esse cara aqui agora Você é responsável por lá construir um portão pra gente E se você não for atacado aqui então Vem pra cá primeiro Desce aqui Bom Eles tem alcance pra atacar Se eles quiserem destruir esse exército eles conseguem Mas tem que matar os orcs Tô matando aqui ó Um eldão Cara, Ghidron não dá nem pra ver a guarnição, mas tá grande O cara é oito picos, não tem ninguém Pinhasco negro é uma guarnição cheia de orcs negro e gigante Acho que eu vim pra cara Ghidron então Acho que eu vim pra cara Ghidron então Alcanço lá... 3 turnos Então tem que marchar Muito estranha essa torre de... Essa torre aí do... Penhasco negro Oito picos tá devastado Castelo Casavaro Castelo Casavaro... Bom aqui uma grita e a guarnição tá um... É uma bosta né Só no nível máximo que a gente ganha escudeiros de infantaria? Nem no nível máximo Nem no nível máximo da cidade a gente ganha escudeiros de infantaria Só homens de armas Isso é muito injusto cabaretona Ok, vamos passar o turno de novo Pena que o Tio das Balinhas não tá aí, senão já vinha picos O Tio das Balinhas é o Henrique Porque o Henrique sumiu das lives Eu não sei nem se ele tá acompanhando o canal ainda na real Ou é o Eldorgado Ou é o Eldorgado Tudo bem que essa província aí devia estar nas suas mãos nos primeiros 10 turnos Mas... Moto Reino da Bretonha Reino da Bretonha... Olha o faro feiticeiro Ele fez um exército cheio Pena que é um lixo Mas... Leito... O que foi contra ele? Um, uma coisa boa Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal As pessoas estrangeiras estão pisando na minha cidade de Magrita Espero que não é para atacar os homensferas, provavelmente eles ainda vão querer colonizar a cidade de Bilbaali Mas aí eu compro deles depois Para de pedir aliança, eu quero ver o que os homensferas vão fazer Preciso achar os exércitos que estão escondidos Dá para atacar? Não Saqueando Agora eu alcanço um deles Camponês descortês Um camponês rude teve a petulância de derrubar um nobre do cavalo em retaliação a uma suposta ofensa contra sua família Ele foi obviamente enforcado até não sobrar mais pescoço Eu sou louco Para que ninguém ouse repetir o mesmo ato de rebeldia Ele é uma ordem pública em todas as províncias Vamos destruir esse exército aqui Aproveitar que estamos por aqui Obviamente que ele recuou para o outro lado do continente 50% de movimento restante certinho para eu poder acampar Se o jogo não me sacanear Beleza Agora você Você tem um alcance de movimento bem grande Então vem para cá Santuário de quem está sem dono Vem para esse portão aqui Vem para esse portão aqui Com certeza aquela facção parou para recrutar o exército que perdeu Eu poderia ir até aqui em marcha Mas vou entrar em Tobaro para esse exército Skaven me atacar 7x5 para os anões Essa é a Bretoni que fala defender os indefesos O que? Estou defendendo todo mundo Estou até indo lá pegar o portão para defender Ah não né velho Chega velho Chega cara O que é isso mano Na moral velho Não aguento mais cara Quantas vezes eu tenho que matar esses caras para parar de vir E aí folha E aí folha Nossa na moral Vou jogar sem steel face na próxima campanha velho Não para de vir uma esfera nunca velho Nunca Nunca Eu estou 197 turnos já Deve estar aqui lutando contra o caos Me divertindo Batendo em Na cara do escolhido eterno 3 turnos para o escolhido eterno chegar E eu ainda estou brigando com Com o caos Ah esqueci de atacar normal Próximo turno de ataque O evento do turno Ah tá É mas eles defendem todo mundo É só que o cara cometeu uma atrocidade Ele ofendeu o duque Queria abrir um console aqui da Barra Delete Homens Feras Mano e ainda tem o seguinte Tem facção dos Homens Feras que são as que nascem no Novo Mundo Mas chega uma hora nesse negócio do Steel Fate que elas nascem todas no Velho Mundo Aí caramba você tem 6 manadas para lutar É só não colocar para eles levantarem É verdade Mas não achei que estava tão quebrado O Vortex não existe após que a invasão do Cabal vai chegar no turno do escolhido Se chegar ferrou Aí eu vou ter que recuar todo mundo e defender minha cidade de bastones Só Mas o duque vermelho pode? Pode o que? Pode o que? Nossa, essas tropas é bom Pra precisar chegar até o caos lá Não quero causar problema diplomático andando nas terras Ah, ofenderam o duque? Na verdade ele matou o rei né Só que eu acho que eu saiba a Bretonha fica brigando muito com ele Não é que eles deixaram quieto É que o duque vermelho é sinistro também Olha só, ele está montando outro exército, que legal Quanto tempo até o assombrador entrar em ganhar comigo? Lá vem eles para uma grita Lá vem um outro exército para uma grita E aí, Ronald? Tá, vamos fazer o Cerca aqui em Karagidron Vai ter uma rebelião Na real eu nem precisaria... Eu vou lutar isso aqui, mas deixa eu... Mexer as outras galera primeiro Boa Remond Você alcança os caras aqui Então vamos pra cima dele Ver se a gente já elimina essa facção e fica livre para ajudar as outras Ele provavelmente vai correr Não? Então beleza Tchau Poder lutar eu ia ganhar, mas prefiro eliminar vocês Eles ainda existem, então tem mais exército E está aqui De nada, teclas Meu outro senhor continua vindo para cá A gente vai pegar aquele portão, não mudei de ideia quanto a isso Só espera que a guarnição do portão seja decente Tancredo, pode colocar... Pode pôr esse aqui Embora a gente já tenha... Na verdade a gente já batemos contra os Vampiros Não precisa voltar esse aí Ah, põe esse aí Zeng de Cabo é mais forte que a invasão normal É, não tenho dúvida quanto a isso Por que essa cara de bravo Zeng? Porque eu não aguento mais voltar contra a Homensfera O Rona As unidades únicas da facção são muito fortes Barado É, as Homensfera causam raiva em todo mundo Tá, essa invasão aqui Vamos matar ela Vou pegar tesouro Vamos se aproximando aqui de Magrita Com o exército do Aurélio Com o exército de Magrita e o do Aurélio Eu acho bem difícil eles conseguirem me destruir Alguém mandou um Lutz, eu não vi Provavelmente foi o Rona O Rona adora mandar Lutz Deixa eu ver aqui Pode ignorar Mandem Lutz seus lindos Isso aí gente Você tem que mandar Lutz tanto quanto o Rona manda Para ajudar o canal Não sei se é melhor isso aqui Acho que não Vou guardar dinheiro Mas eu vou construir aqui em Artoar Porque aqui eu não perco renda Ah, e vamos lutar lá Antes que eu esqueça Então vamos lá Eldão Tá, vamos lá Exército de Fantasmas Na loucura Subindo aí na muralha Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada nessa unidade aqui do modo dessa cavalaria Eu nem olhei direito como é que ela é Esse cara aparentemente usa uns machadão gigante Na verdade o nome disso aqui é alabarda né Então a cavalaria usa uma alabarda Bem interessante, uma alabarda com escudo que já é impressionante Já que a alabarda é uma arma para ser usada com duas mãos Mas enfim Fantasmas Vamos lá Selecionei uma cavalaria sem querer Vocês aqui podem incomodar aqui uns arqueiros orcs Confio que vocês vão acertar mais do que eu Confio que vocês vão acertar mais do que eu Boa Flechas que acertam fantasmas Flechas que param no escudo de um fantasma Vamos lá Isso aí velho, não buga não, põe a escada Chega mais perto aqui arqueiros A gente sai do alcance da torre Pois é, imagina o estrago Eles são bem fortes 75 de bônus de vestida e são blindados ainda Porque eles ignoram a maior parte dos danos Que eu não sei É uma cavaleira que está com vontade de recrutar desde que eu fiz o co-op com o Ronald Quando eu vi ela E tem aquela lá que eu quero recrutar também Que até agora é um mistério como é que faz para liberar ela Só dá pra ver acho que na batalha com o Zaga O Zaga não tem o mod daquele elefante do Senhor dos Anéis? Não tem Seria muito legal O mod completo do Senhor dos Anéis na Real of Warhammer e é seu sonho Igual aquele cara que fez o mod da Guerra das Barbas Ele podia fazer o mod das batalhas do Senhor dos Anéis O Zaga deve estar perdido O que são essas coisas verdes de Mork atacando a gente? Estão todos mirando no Senhor, não é pra todo mundo mirando no Senhor Vou até colocar vocês na escada aqui Vocês atirem quem tiver lá em baixo A décima galera aí pra bater lá Esse lá também é o Eldão Estão batendo na nossa cavalaria lá com os grandão Até rimou Zaga mande vibrações positivas pra mim essa semana Você arranjar um emprego com o Pratio Armor 3 É o louco velho Precisa não velho, o jogo vai vir mó caro mano Para mano Eu queria mesmo que a Creative Assembly Enxergasse nosso canal e desse uma amostra pra gente jogar Fala assim ó, dá o jogo aí que a gente faz uma campanha co-op com as Forças do Caos Aí eles patrocinam na campanha Já pensou? Seria um sonho Tá, vai posicionando os Arqueiros aí A cavalaria tá sendo comida pelos grandão aqui né Aqui eu não consigo clicar nem pra eles brigarem com ela Mas baixou o E-Fletch daqueles grandão agora Deixa só os Arqueiros terminarem de subir aqui Pode descer lá os Fantasmas Desce aqui vocês também Vou botar muito Arqueiro aí? Não, então beleza Mas vocês já podiam atirar né, não precisa esperar todo mundo vir aqui Tá, subiu todo mundo, ok Tá descendo a ultima level aí de Arqueiros Vamos Preparem as Flechas Fantasmas A gente vai atirar ali ó Arques grandão Flecha neles É, quando o jogo falou que eles tinham a mira ruim eles não exageraram não Porque ele tá acertando todas as minhas unidades, menos a deles Ah que cavalaria bonita velho, não, sério mesmo velho Esse mod pode até tirar o cavalheiro verde de mim, mas ele adiciona tanta cavalaria bonita velho Que eu até perdoa ele Olha esse aqui velho, um cavalheiro de alabarda velho, muito bonito Tá na Bretonnia não tem como velho, é uma cavalaria bonita que é da outra Que tal! 6,8,8,8,8,4,0,0,2,0,2,0,0,0,0,1,2,0,0,1,0,3,0,0,1,0,4,0,0,0,0,1,0,1 animação de lança, então eu não acho que eles batem com o machado, só com a parte da lança, que é uma pena, né? Ele só tropela... Deixa eu ver se eles batem com a parte da... Ele fez a animação da lança de vestida... Ele está trazendo uns trolls ali para brigar com a gente, hein? É, eles não batem com o machado não, é só fazendo um teste final aqui... Mas que eles são fortes, eles são! Os caras tendo perfurante, dano contra a grande... Adorei essa cavalaria! Corre, porquinho! Oin, oin! Como diria o carinha do The Dwarves... O cara nem joga o Warhammer... Queria eu estar vendo o dragão lá... Obviamente que eu vou libertar uma facção de Skaven sim, pode confiar... Agressor confiante... Confiança é a chave para o César de uma operação no campo de batalha... Obviamente que vai ser várias batalhas ofensivas... Eu estou aqui acompanhando o negócio do... Do envio da internet... Parece que está... Normal... Mas esse está ficando vermelho ainda... Estou com uma perda de quadro ainda, que é horrível... Acho que eu não vou poder continuar fazendo live hoje... Poxa... Quando eu tenho tempo para fazer live, sempre dá problema... Quanta cidade você tem ainda, Gringor? Só essa, né? Tem duas, Penhasco Negro e essa... Ah, vamos atacar Penhasco Negro... Vamos tentar fazer eles em campo aberto... Na verdade, campo aberto não vai adiantar nada, porque eles têm um monte de gigante... Joga com a Legião do Bronze e StarCraft 2... Não aguento mais esses pedidos, Ronald... Principalmente StarCraft 2... A galera não espera zerar o primeiro, mano... Boa, é monge... Pô, espero que o próximo exército apareça aí no... Próximo turno, porque falta algum exército daquela facção... Qual que é a força que eles estão agora? Eu diria que tem uns dois exércitos aqui, pela força que eles têm... Essa aqui ainda deve ter uns três... Vieram com um me atacar... Pff, acho que eu não vou conseguir eliminar essas facções hoje... Zen, tem um canal que faz 99% das vezes, Hearts of Iron 4... Tem uma única série de Total War no Home 2... E o FTP ganhou não apenas acesso, mas com uma chance de jogar a batalha do novo Total War... Canal Alex the Rambler... Aí é... Tenso, né, mano? Warhammer 3 vai ser épico, com certeza... Minhas expectativas estão lá em cima... Porque, ó... Teve um monte de coisas no primeiro jogo... Que o pessoal reclamava que tinha mod... Esse negócio de ter... Um herói na guarnição, no nível 3 da cidade... Isso era um mod antes... Esse negócio de ocupar todas as regiões do mapa, com qualquer facção... Era um mod... Então teve muita coisa que veio por mod... Que a empresa incorporou depois no segundo jogo... Então esse negócio dos heróis na guarnição, não precisava mais de mod... Ocupar todas as regiões, não precisava mais de mod... Então eu realmente espero que eles peguem mais um monte de ideias boas de mod... E incorporem no terceiro... Porque... É muito boa! Eu acho que a campanha vai ser do fim dos tempos, velho... Eu tenho quase certeza... O objetivo da campanha... Vai ter a campanha do Vortex, do 2, né... E a do 3, acho que vai ser o fim dos tempos... Zane, quero saber das minhas unidades que faltam... Falta o quê? Dois hipogrifos? Estão mais... Na Aurélio? É, né... É uma loucura... Aqui na campanha Felipe... E também difícil parar para pensar em recrutamento... Tornar-se vassalo? Obviamente Dois grifos e um guardião do grau e um cavaleiro do grau De boa Bom, o Aurélio tá voltando pra cá agora pra bater nos Homensfera, então Se sairmos vivos, a gente já aproveita e volta ali pra recrutar Emboscada revelada Tá, a parte boa é que você já veio na minha porta aqui, né, meu querido? É, vai fazer booty pra lá Tchau Chaco, caramba Vamos subindo pra cá ainda, que tem outra facção aqui, né Só que essa aqui tá escondida É, caudeiros do reino, não Caudeiros de pegos, caudeiros de pobrinhos reais É o melhor Ah, sim Pra Maga, coloca o Spurgo da Corrupção Uma Grita Melhora a guarnição Vamos ver se já alcancem pra construir o portão Ah, não acredito que eles pegaram, velho Sério, eu te odeio Eu te odeio muito, Malekith Olha lá, eu esqueci meu vassalo Aparentemente o resgate teve um preço Nossa, mano Salvamos Vassalos Atacar Não tem ninguém na guarnição, velho Podia libertar a Lery, mas não vou libertar ela aqui, não Tá, a guarnição não é muito boa Mas já é melhor que nada Três turnos Quais as facções que devem vir no 3? Acho que demônios do caos, anões do caos É... quem mais? Deve ter uma facção do caos pra cada deus É provável que aconteça Sei lá Aparentemente o Gringor decidiu voltar aqui Tá com o exército cheio agora Machucado porque colonizou a região aqui, mas cheio Esse grifo do meu exército matou sozinho já no mínimo 2.000 a 5.000 inimigos Só em nenhuma batalha Foi 980 sozinho, imagina com o outro que falta Pois é As unidades da Cavalaria da Bretonha são absurdamente fortes Mano, o pessoal falou pra colocar esse negócio aqui Arrecadardíssimo Tá falando aqui que reduz a maltenção em 5% Para todas as unidades, vamos fazer um teste? Eu quero saber se realmente Porque eu não tinha visto para todas as unidades Eu achei que era só pra província Então vamos fazer um teste Tô curioso Se isso aqui realmente funcionar Para todas as unidades Ainda vai subir muito Se isso aqui funcionar Eu não tinha visto A galera tava mexendo o saco com isso E eu falei Ah, só pra cidade Mas eu não tinha visto Tô para todas as unidades Mano, nossa Se isso aqui funcionar A gente tem menos de 50% de Manutenção Aí meu amigo Ninguém vai segurar a Bretonha Por favor, funcione E aí Kruger Tá bom É um monte descendo ainda Procurando mais uma esfera Que estão escondidos Uma hora eles aparecem Os chineses do Warhammer Pode vir também As Amazonas Arábia Pode vir essa galera aí também Vamos ver Ó, nossa ainda tava em 4200 Correto? Rapaz Se isso aí funcionar Eu vou me xingar muito É porque eu não testei isso antes É porque eu acho Que tem uma outra Outra facção Que no Steel Fate Tem um rito Um decreto Que ela reduz a manutenção Para quem tá na província E eu acho que eu confundi Eu tava achando que era isso Os chineses do Warhammer Watch É uma facção asiática do 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 Warhammer Perdemos o Alvo de Coordenação De Guerra Só quero o Canato dos Goblins O que que é o Canato dos Goblins? Tô sentindo que essa facção Vai pegar a cidade ali da De Biobali Bem-vindo ao Fair Bretonium Qualquer coisa que eu não for trocar de jogo na live Eu vou reiniciar a internet Pra ver se melhora esse negócio da Da De travar aqui Porque tá osso É, pra desacelerar Desacelera 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 Aí Tá aí o exército que faltava É gente, acho que eu vou reiniciar a internet Então vamos ver se melhora O que vocês estão reclamando que tá acabando Vai demorar um pouquinho Mas Ih, rapaz Tem outro exército aqui no World's ainda? É a 7, meu amigo Tecnologia pesquisada Tecnicas de Marcenaria aprimorada Resultam em lanças e armas de aste mais robustas Pode ter dado uma queda de força na chuva durante a noite Eu não percebi Pode ter zoado alguma coisa no Moulding Mas Tá normal por enquanto, gente Tá Os homosseiros que a gente viu estavam aqui, né? Espero que eu alcance o acampamento deles Hell yeah Por favor Seja destruído agora Cara, não é possível que você tenha exército ainda, mano Eu vou descer até aqui e vou libertar o Tyrion aqui Já tô aqui mesmo Aqui tá subindo a Imaculada, então não tem ninguém Aqui também tá na corrupção do caos, então não tem alguém aqui ainda Essa galera com certeza vai me atacar no próximo turno Vou perder o portão Então não adiantou muita coisa que eu fiz Então acho que vou ter que voltar com o Bohemondi Ao invés de ir lá liberar alguém Os anões vieram aqui bater no exército do Gríngor Muito bom Agora eu vim aqui bater em Barag da Wasbag E Belegar pode bater no Penhasco Negro, se você conseguir Pesquisa Pesquisa, vamos colocar agora Flash e os profissionais Seria bom Põe essas duas aqui, vou pesquisar Pesquisa Deixa eu reabrir o chat aqui na janela a parte Porque, como eu reabri a live, acho que ele bugou Pera aí Tá Acho que agora tá tudo certo É gente, parece que parou de cair os quadros Então não vai acabar mais a live, tá? Espero Então, a gente passou o turno com todos esses negócios aqui de redução de manutenção, né? E não aconteceu nada Então realmente não funciona, gente Porque eu teria reduzido Em 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 40, 45 50, 55 60 65% de manutenção teria reduzido Minha renda estaria mais de 10 mil agora, com certeza Então não funciona mesmo Esse negócio de redução Só quando seu exército tá na província, acredito Então eu vou até voltar aqui Nesse negócio Porque aqui não tem a torre da... O Templo da Dama, né? Para dizer a corrupção Então é bom deixar aí com ordem pública Tá aqui no Eldão Vocês estão em guerra com os homensferas? Estão Se vocês estão em guerra com os homensferas que eu Significa que vocês também vão atacar ele se ele me atacar Então... Vamos para cima aqui sem medo de ser feliz Eles fugiram Espera que vocês cerquem essa galera aí Enquanto o Rei da Tumba... Ah, sempre tem um monte O Rei da Tumba se você consegue derrotar ele se você pegar ele no começo Fora isso... Bem difícil Melhor esse daqui, vai Ele até vai colocar a fazenda aqui também nesses lotes que sobrou em Hortois Para ganhar mais dinheiro Então vamos fazer isso Já que não perde a renda no Steel Fate Enquanto o Rei da Tumba vai mais... Olha os exércitos, só lixo Ah, mas esse monte de lixo batendo nos homensferas... Faz um estrago Para o que eles tem lá Paz negociada Fizeram um acordinho Ah... Se ferrar, né mano Só que eles estavam em guerra Agora o... O cara pegou o portão Eu devia ter liberado a Alerion mesmo, velho Fui buvo, fui buvo A gente vai libertar essas facções do Vortex aí... Só queria liberar o exército do Aurelio para ir lá fazer isso comigo... Uma vez um gringo fez um exército só de monstros de Reis da Tumba com a infantaria de Ushitabe... É o Ushabit Eu falo Ushitabe sei lá porque eu acostumei Mas é o Ushabit U-S-H-A-B-T-I Mas é legal fazer esse exército aí Aqui tem eles arqueiro também É legal também se fazer um exército com aquele Osteo Gigante e um monte de Ushabit ou Ushitabe e Arqueiro Como que o Slave está vivo ainda? Mas a invasão está bem fraca Como é que o Arkham não apareceu ainda? É turno 200 agora? Vortex sem vida, bem diferente da campanha dos Elfos Nobres Pois é Lá aparece um arco-íris de tanta facção Eles perderam né? Eles conseguiram né? Eles conseguiram né? Eles conseguiram perder É realmente incrível Só não libera a Leryl Zang Senão vai ficar só olhando ela e não vai jogar Vou ter que cuidar dela na real né? O mundo está acabando a região dela Impostos Impostos, vamos colocar Menos impostos Ou não? Perder um pouco de ordem pública Vou aumentar os impostos Agora a renda subiu hein? Aumentei os impostos lá Vai ter manifestação na rua Sobre os impostos É... Só aumentar esse aqui Porque não está servindo de nada mesmo Maltenção E esse cara aí andando saqueando Olha só o zoeiro É... A tribo do Morgur Que eu cacei por tanto tempo Voltou né? Porque já estou tanto tempo caçando uma esfera de novo Deu tempo dos caras nascer de novo Pera aí que não dá para descer aqui e atacar vocês já na hora né? Se eu colonizar essa ali eu vou ficar com o exército muito machucado para... Lutar contra vocês Então eu vou vir até aqui, vou me esconder Ver se você desembarca Para eu atacar vocês Porque eu não vou alcançar vocês em mar Tá, Borremond Vamos subir tudo aqui Tem que bater naqueles outros minhas esferas que estão lá em cima Uma pena porque eu estava praticamente quase eliminando essa facção aqui do... Flagelo Homem Eles não devem ter nada Deve ter um senhor sem exército escondido Só que agora tem que ir atrás disso aqui Nossa velho, não acaba nunca mano Por isso que eu fiz todo mundo de vassala aqui Que é para eles entrarem em guerra comigo mesmo Muito bem O defensor do Fênix Bom, deixa eu tentar lembrar Desse lado aqui não tem mais nenhuma facção que dá para libertar Aqui só vai dar para libertar aquela do Flagelo de Kain Aqui é só a Crassia mesmo Zanga, dei uma olhada, a invasão dos homensferos só acaba se você destruir todos os homensferos e derrotar o Escolhida Eterna Foi isso que houve na campanha do Durto e Anóis Bom, já era para ele ter chegado também no Escolhida Eterna Aí ferrou, porque se eu parar de bater nos homensferos para ir para cima do Escolhida Eterna Eu estou ferrado Bom, Eldão Ataca aí o Barag da Osbag Nem precisamos lutar Não vou libertar uma facção de Orc Esmaga da Capaceira Às vezes até mesmo os mais furtivos são pegos e prevenidos Derrotou o Skarsnik Chances de sucesso de emboscada mais 20% Chances de defender emboscada mais 20% Ok, agora se falta o Penhasco Negro Vamos juntos meus amigos Barak Wars, você podia parar de me odiar, não tem motivo para você me odiar É porque você está errado com todo mundo também, fica meio difícil Cuidado Zang, a invasão do Cabal pode chegar nos Escolhidas Estou ligado Eu vou me ferrar de qualquer jeito Se eu recuar dos homensferos eu me ferro Se eu ir para cima do Cabal eu me ferro Todas as opções aqui não favorecem a minha pessoa De qualquer jeito eu estou ferrado então A coisa de movimento de campanha seria bom para a gente perseguir os homensfera Mas vamos fazer já para no próximo turno ficar o efeito funcionando de vez Aí eu alcance os homensferos talvez Vamos lá, falta só Penhasco Negro e Adeus Gringor Aí os anões vão ficar desocupados Olha Zang, as cidades e seus nomes se tiver coisa de muro é porque ela tem muro Se não tiver é porque não tem muro Ah, eu ouvi isso aí na live da Zag ontem Aquele negocinho que fala a força da muralha né Nossa, o Malekief está pegando muita cidade dentro do vórtice mano Ainda tem mais isso agora Ai ai O Franz aparentemente está vindo ajudar também aqui os anões Depois que o Gringor fica destruído Vai ficar bem tranquilo para os anões fazer o que quiser aqui Pegar todas as cidades, expulsar reis da tumba Está se expandindo de boa Isso aí Estou prejudicando minha reposição, é safado Nossa, realmente foi só reiniciar a internet que parou né velho Parece até milagre Agora está vindo Norsk Faz tempo que Norsk não conseguiu sair para atacar a gente hein O bom é que o Malekief vai ocupando as cidades e você pode libertar as facções dos elfos Pois é, dá para ocupar mesmo que tivesse uma ruína lá Foi o que aconteceu no portão né Na verdade o portão não tinha gente né Sei lá, o que eu me lembro acho que dá para libertar assim Quando não está com ruína Cor do comercial, com certeza meu amigo, prezano, estamos aí Aí, eu lavar os calangues invisíveis Batendo em Norsk de novo Tratado de paz Até agora eu não sei onde essa galera está também Esse cara desapareceu do mapa Que não é difícil, já que eles são scaven Agora são 10h15 11h eu vou começar a jogar XCOM Se bem que a galera vai dormir cedo né Porque tem aula amanhã Então provavelmente eu não vou continuar não Então eu acabo a live meia-noite Os palos esquisitos estão no Vortex Não sei não mano, porque estava cheio de cidades antes Eles devastaram tudo Eu sei que o Arkion está atrasado no relógio Vamos lá, tribo dos machados Não virou bem boscada, então a gente vai pegar ele de surpresinha Ah, eu adoro pegar uma esfera de surpresinha Desculpa aí, eu fiz uma cara muito assustadora, tá ligado? Cara de psicopata Pois é, eu também acho que eles estão no novo mundo essa galera aí Você ainda descobri onde o Quick da campanha do Zona não estava Ele tinha uma cidade no Vortex Por isso que você nunca achava eles Vista na via maratona Nunca ia achar mesmo Vamo lá véi, penhasco negro agora Vamo parar não Vamo parar não Agora It's time Pior que eu não vou alcançar você né seu maldito devora mundos Você caiu na minha pegadinha do malandro Hehehehehe Vamo fazer de novo Na real eu vou até vim mais pra frente aqui pra pegar a reposição da minha cidade aqui ó Vim pra cá Não tem nada aqui hein, nada aconteceu Eles tropeçaram na areia e caíram no mar véi Acontece A galera tá fazendo um trabalho de defesa aqui inacreditável né velho O Borremontos tá bem longe pra gente salvar o nosso amigo lá né Bom, se eles atacar, próximo turno a gente alcança Destruir a crassa vocês não vão Não enquanto eu estiver aqui Dá até vontade de fazer outro exército com esse dinheiro que eu tô agora Mas eu sei que não vai dar pra montar nada que presta com esse dinheiro Então já mete uma fazenda aqui também Ordem pública Aí o Raik, não dá pra melhorar ainda né Na verdade dá Só que pra isso tem que tirar essa fazenda Aí eu posso melhorar o Raik, botar uma guarnição Fica preparado caso os reis da tumba decidam me atacar Você tá em guerra com quem velho? De quem você se rebelou pra entrar em guerra? Sei lá O importante é que eu posso comprar firos deles Só que aí deve ser uma nota né Aqui ó, purchase Reino das dunas Não é dinastia Rakaaf 3 mil, não é tão caro Próximo turno eu acho que eu compro O Zang fala Eu quero ver se vocês tem a audácia de destruir a crassa Aí eles vão e destrói Vamos ver Porque aí eles ainda tem duas cidades Não dá tempo deles destruir tudo isso Até eu bater neles Pelo menos eu vou ter que começar libertando as facções de dentro do vórtice Antes de dar a volta Que é mais rápido andar lá dentro do que dar a volta Uma pena que não vai libertar elas como vassalos Vai libertar como aliado militar O texto tá enganando Confederação de Nagaronte com Harganef Chato Vou comer uma bolachinha aqui A refeição depois da janta que eu não fiz ainda Uhum O Morco Assombrador veio apanhar do Aurélio de novo Ele na campanha inteira só apanhou pro Aurélio Pois é E assim que a gente terminar de bater nos homensfera que tá aqui em baixo A gente vai lá bater neles de novo Mano, tá cantando um galo aqui no bairro, desde da noite Por que que o galo tá cantando, velho? Filho é meu paladino, mano Norska viu os calangues descendo ali e falou Opa, de novo não Então Por que você não dá Alhaic para os cavaleiros de Tego? Eu vou dar, só que primeiro eu tenho que comprar a cidade de Firos E eu quero botar uma guarnição em Alhaic antes de Tegar pra eles Chegará um dia que o Ronald não vai tomar silence do bote, mas esse dia não é hoje A personalidade louca do Harkon ativou agora Bem isso Devem estar saudando a facção que está jogando Ai Você respeite minha facção, viu? Pior que eu esqueci de desacelerar porque eu tava lá no chat E agora eu não sei pra onde os cara que foi em Magrita Se eles forem embora E esses aqui, vão querer peitar meu exército ou vão correr? Certeza que vão correr, né velho? Uma esfera? Esconde? Não escondeu, né? Safado Se tivesse escondido Ele estava em março, só pra matar vocês Tô fazendo jus ao meu nome, né? Borremond, mata-feras População, ajuda seus para voar É um evento dos Skaming sequestrando pessoas, né? Pra variar O Averlante parece que tá indo com tudo pra cima dos Orcas aqui também Então vamos fazer uma linha de defesa com eles Só porque eles estão na mesma empreitada que a gente, viu? Não estou recuperando nada, é porque eles deram pra dedicar a reposição, né? Menos 70% de reposição O que tem que irим? Louie awaits Sozinha, eu não vou conseguir bater nessa guarnição, velho Os anuais tinha que vim aqui, velho O Império E todo mundo, caramba Boimonde, vamos subir lá Certeza que eles vão conseguir recuar Tenha certeza que eles vão conseguir recuar Eles vão, sei lá, para o outro lado do continente Mas eles vão recuar Os caras estão presos Na costa, ou eles fogem para o rio Ou eles não vogem para o lugar nenhum Os caras conseguem fugir É incrível a habilidade deles Deve ter feito uma emboscada Ao invés de atacar Tá, eu não sei onde aquele outro exército foi De uma esfera A pergunta que eu faço é Está aumentando a corrupção para o personagem? Não Se não está aumentando a corrupção para o personagem Não tem nenhuma esfera nessa província O que significa que eles não desembarcaram Então, meu palpite é que eles estão tentando voltar para o Vords Para se recuperar Esse aqui eu até alcanço Mas ele vai recuar também Porque ele não está em marcha Mas vamos lá Deixa a Bilbali devastada aí por enquanto Eu vou recrutar um senhor só para construí-la de volta Ah, está aqui Eu falei que ele está tentando voltar Está aqui na Magrita Construi qualquer senhor ou senhora E vamos mandar ela ir para lá Para reconstruir Magrita Ou Bilbali E a gente ganhar nosso dinheiro de volta Filhos, a gente vai comprar você Da dinastia de Rakaaf Afinal, eles não estão muito interessados nisso Assim que eu botar a guarnição em Al Rai Que eu entrego tudo para os errantes de Tega Espero muito que essa facção não entre em guerra com os errantes de Tega Então você não quer esse? Então que tal essa? Você não quer essa? Que tal essa? Não quer nenhuma? Então que tal essa? Por aliança, não quer Então que tal... Nagaronde? Não quer Então que tal... Ah, esquece Não quer nada? Então deixa O Império representando tudo Porque os Engritos e os Vampiros Exatamente É o mínimo que eles têm que fazer Eu ajudei eles Eles têm que me ajudar Quando eu começo a me animar nos Loots Ele cracha Mano, eu acho que é porque Como eu fechei a internet E abri de novo Vou até pausar para eu cortar Depois que eu for subir para a live Eu vou configurar de novo o Loots Porque sempre que eu tenho que reabri-lo Negócio boa Eu vou lá Copio o link de novo da configuração Venho aqui no... No OBS Cola o link diferente que gerou Aí teoricamente está funcionando Eu dou um teste E nada acontece Hum... Acontece sim Agora está tudo ok Pode mandar Eu tenho que configurar de novo Toda vez que a minha internet cai Ou que o navegador Sei lá Saia da página Daqui a pouco vai chegar aí os Os seus Eu acho Dá o castelo tempo off Para alguma facção Stirland ou Império Você nem está usando Como não, velho? Aqui é o tanto de dinheiro Que eu estou ganhando Tempo off Na verdade eu não estou ganhando nada Mas o Drikhoff eu estou Deixa eu ver Stirland... Eu vou dar para a Stirland Stirland... Cadê você? Sumiu Tempo off Bom, agora já que eu te entreguei uma cidade A gente é aliado, né? Então já que eu te ajudei em alguma coisa Vem bater em alguma facção aqui, né? Essa rebelião de vampiros ali Vai deixar eles voltar de graça A verdade é que está hurtosa Na verdade, antes disso Constrói a fazenda Que é um reality show Vai dar dinheiro, né? É... Ela vai se expandindo aí vocês também Por onde eu consegui Estou torcendo para eles Usar caminho subterrâneo E eu consegui interceptar Torcendo Meu lindo exército está chegando Eu sinto Então, eu posso até começar a montar Mas o problema é que Essa renda aí Ela é pelos negócios dos tributos, né? Você vai ficar 7 mil Se eu estiver usando esses tributos altos E dá para usar de boa agora Só que ainda assim Não é uma renda muito alta Para o exército da Bretona Já que É bem caro as unidades O que eu tinha que montar mesmo Para o exército dele? É que eu fechei o Discord Deixa eu abrir aqui para ver Agora que a internet está normal, né? Para ver o que eu posso recrutar Eu acho que já está para começar a montar Eu acho que o Carl está esperando alguém lá bater no exército deles Para o Arkham vindo Tenho quase certeza Não é possível, já passou o turno do Arkham Era no 150 na primeira invasão E 200 na segunda Não vai poder libertar a facção do Tyrion Porque ele fez confederação com o irmão dele Não, mas quando ele faz confederação A facção some realmente Mas depois que A cidade dele está devastada De Lothurn Você pode ir lá libertar Normal Aí se ele quiser Ele faz confederação de novo Pelo menos que eu lembre é assim Kislev pegou prague Mas Eringrad caiu É Está Com o símbolo de ruína ali No mapa Sei lá o que o Carl está fazendo Já era para ele estar aqui há muito tempo Se ele estivesse tacando com tudo Eu esqueci de desacelerar De novo nessas pragas Aí desacelerei a tempo eu acho Para ver o que essa galera vai fazer aqui de cima Olha que surpresa O Morgor quer atacar a Bretonnia Uau Obviamente que eu vou ajudar Seu otário Lá vem Vai batendo meu vassalo Que está em marcha Está moscando ali E não matou Matou uma unidade Um exército inteiro de anões Matou uma unidade de um encerro Até parece Tá bom Vida que segue Vou montar outro exército aqui Essa praga Esse aqui está fugindo A parte boa é que eles nem quiseram se mexer aqui Eu ataquei eles e eles nem quiseram pensar em se mexer Porque eles sabem que eles vão morrer Minha reputação procede Recua Mas eu não acredito que pela primeira vez o Carl está sendo parado por Kisleve Caraca, é difícil de torcer os bons hoje em dia Você ferrou Você ferrou Você ferrou o Korn Você ferrou o Korn Já elimina tudo de uma vez só É isso aí Estou com paciência com o Monsfera faz muito tempo já nessa campanha E agora vir aqui libertar a Leria ou voltar lá e defender do Morgor Não sei por que o covo de coordenação de guerra de vocês está bugado Porque eu não consigo mandar pelo mapa Você tem que vir aqui na diplomacia e mandar Quem mais eu posso trazer aqui para ajudar nessa empreitada Em fronteira isso a gente é aliado né Essa aqui eu já sei Ah não, a silêncio é uma guerra sim Então Chega mais Tá Acho que não compensa perseguir esse exército aqui por mar não Vamos descer aqui e tentar ajudar nossos amigos do reino da Bretônia Essa senhora aqui pode vir aqui com a Isabel Bali O restante que está tudo bem protegido Tem obviamente minhas cidades aqui que são só focadas em economia Essa daqui ia se ferrar muito Deixa eu ver aqui o que eu tinha que encontrar para as áreas do Kleber Que ele pediu Não sei se está falando aqui na real né Aqui é o negócio do Ah tá, achei Uma dama, dois gordinhos do grau, dois cavaleiros de hipogrifo, três cavaleiros do grau Duas unidades daqueles espíritos de arco, quatro unidades daqueles espíritos de espada Um paladino, dois melhores arqueiros Dois cavaleiros abençoados Rapaz Vocês pedem uns exércitos muito caros gente Peraí, tem que ser o que o senhor? Exército do Alan, o Alan é um paladino Então Pode ser esse aqui que ele é inabalável Minha força e a sabedoria são vocês Vamos liberar tudo isso aqui porque vamos precisar Inclusive de manutenção reduzida aqui Tá, peraí, uma dama, dois gordinhos do grau Tá, dá pra pegar dois espíritos de arco, com certeza Dois espíritos de fantasmas Dois melhores arqueiros, que no caso é esse aqui Aí um paladino, dois tribuncos abençoados É... Ah, quatro, dois espíritos de fantasmas Tá Deixa aí recrutando isso Vamos ver como é que vai ficar a renda depois disso tudo Te ajudando aqui em errantes de tega Não acostuma não Zen, eu quero que se dedique a dama Porque as histórias mexem com espíritos, de boa Mas eu foquei primeiro em colocar um negócio que reduz a manutenção Pra conseguir deixar o exército vivo Zen, quanto a sua renda? No momento, sete mil e quinhentos Não, o exército não funciona, Crocker A gente testou aqui com todas as cidades e não aumentou em nada a minha renda Só aumentou agora porque apareceu o evento de tributos Aí eu coloquei pra ficar os tributos mais altos possível E aí aumentou bastante Eu acho que eu vou vir aqui mesmo libertar agora a Aleriel Ela vai ajudar a gente a defender esse vórtice, afinal ela é a rainha eterna O Morgror vai ser parado pela Aurelia de novo Tá, passo o turno Tem o exército do Eldão lá também né Que coloquei só perto ali Tô esperando alguém vir ajudar Chegar bem perto pra atacar aqui o Penhas com ele Porque sozinho eu não vou conseguir Vai falir Acho difícil Fala feiticeira muito mais linda que a Aleriel As duas são pau pau na real Na minha história o meu exército tem três opções para se vingar Uma esfera, as costas dos vampiros e uma esfera Tem abundância nesse mapa Então a minha esfera acho que Tá bom já né Vamos pegar a costas dos vampiros Pra gente ter uma cruzada pra fazer depois Opa, o Império veio fazer cerco hein O Império pegou a cidade? Não acredito Mano Mano Todo mundo na live aplaudindo o Império Sério mesmo Não Esse cara merece Maluco Não botei fé Não Eu tô impressionado Caraca Se o Cavaleirismo tá no máximo Não, ele está em 1500 E não tem máximo nesse Overhaul da Bretonha Compre e dá pro meu rei Não dá pra comp... Ah não, dá sim É verdade Não precisa ter cidade na província Eu quero o Arkon Ou o cara da frota terrível Como um vassalo Por que eu faria isso? Um morto-vivo de vassalo Cor comercial é claro Boa Império Parabéns Parabéns Cara A melhor coisa que o Zang fez Foi destruir o Manfred Olha o estrago do Império Sensacional Império tá sem freio Bonge do Império sem freio Eles serem legais Não quer dizer que eu vou ter que chamar eles em vassalo Eu tô com medo de dar cidade pros renas de Tegen E esses dinastias de Rakaf E atacar eles Vassaliz o Arkion Já pensou se dessas? Mas é que também tem na história do meu personagem Que tem que se vingar dos Norska Também Mas acho que É Tem bastante Norska Também no mapa O que você prefere? Cosas dos Vampiros ou Norska? Porque Norska eu lembro que tem o Aurélio também O Aurélio tem problema com os Norska E o seu tem ou Cosas dos Vampiros ou Norska Império representou agora Que orgulho Pois é Até eu tô orgulhoso Até o Império tá melhor com os anões do Paraguai Não Império arregaçou O Exército nem tava tão forte assim Pelo que eu lembro Muito bom Só espero que ele não perca a cidade Pro Gringor voltar Esse aqui não passou o Produtor Solar Claramente Tá vermelho Quero ver se arrasar as terras aí Meu querido Isso Exatamente Aí que vocês tem que vir Morgros mudou o acampamento escondido Ah lá Ah lá Um exército cheio Dentro do Vords Meu amigo Não acaba velho Não acaba Se eu tivesse gravado no normal Sinsane Live Eu já tinha feito dois episódios E não ia ter acabado Deixa eu ver só os outros aqui que enviaram Antes de eu fazer o que não é na diplomacia Para a feiticeira muito mais linda E galera Olha o crush do Rona aí Já dá pra ver Império Você poderia me devolver Essa cidade do Pinhasco Negro Para que eu dê para os anões? Nossa É gente Não vai rolar Da cidade para eles não Desculpa Porque eu posso entregar para eles É caro com oito picos Agora Entregar Pinhasco nele Que custa 19 mil Vai rolar não Se você atacar Norsk Dá para o calango na ilha do norte Faz alias com ele Aí tudo bem Por enquanto Deixa ele brigar sozinho Porque eu não estou lá brigando Então Vamos subir aqui Vamos atacar esse cidadão aqui Aí ele vai correr Obviamente Aí a gente vai dar um passo para frente E vai encontrar com quem? Morgor Que Pela terceira vez consecutiva Eu acho Vai morrer Não tenho nem dó Já cansei de ter dó De uma esfera Tenho mais aqui morrer mesmo E acabou Eu sei que deve ter gente Que está reclamando Que eu dou resolução automática Mas gente A gente está lutando com a uma esfera Faz uma eternidade Eu não aguento mais lutar contra eles A gente já teve todas as batalhas possíveis Contra a uma esfera Então eu simplesmente quero que acabe Não quero mais continuar essa briguinha Falta só esse exército aqui Para a gente Finalizar de matar o Morgor de novo Tá Vamos vir aqui A gente vai vir aqui A gente vai vir aqui Libertar a Lerial Ok Agora se eu vier até aqui Faz emboscada A gente vai descer ali agora Vai dar mais cidades para a Lerial Então eu vou dar um desconto para o Império Eles chegaram e tomaram as idades Eles não iam querer entregar ela assim de graça Pô mas 19 mil Viu mano Morgo freguei Já deu Quer mais Acaba eles sempre voltam É Fazer o que né Por que você não faz aliança com o Kroger do Norge Já que ele está lutando contra o inimigo mortal da Bretonha O mortal nada Só usa uma esfera Faz uma antidefesa Vai só para o Kroger Amante de lagartos E lagartichas ficar feliz Senão o Kroger não dorme hoje Quase lagarticho 10 mil dinheiros Ah Mostra aqui Bill Bali Eu nem vou usar você Mas por enquanto pode ficar aí Com esse exército mesmo Só por ficar Bretonha é só hora de brilhar Para mostrar que você faz alguma coisa Você vai ali Se tu ganha aquele exército Tem um cara É possível Ou nem isso Você consegue fazer Dois turnos aí Para melhorar A guarnição E a gente entrega para eles O que mais pode ser feito aqui Meus amiguinhos Aqui a gente estava construindo a fazenda Aqui também construiu Melhor é que Sartosa Aqui em cima No exército Já recrutou os arqueiros Aí qual que era a cavalaria que pediu no exército Dois gordiões do grau Três cavaleiros do grau Dois cavaleiros de pogrível Nossa Esse exército vai ser muito caro Vai ser tipo mais de 4 mil Só de cavalaria Vamos começar com Tem nem dinheiro para encrutar isso aqui Vou esperar terminar de encrutar tudo isso aí Antes de continuar encrutando Decreto Firuz Deixa firuz assim mesmo Já que eu não vou entregar E pastor Ai minha renda Pois é É difícil Porque todo mundo que faz história Quer que o exército Seja o mais forte possível Aí é complicado Estou quase falando Para vocês parar de mandar Exército para montar já Você passa só o nome A história E eu monto o exército Porque Senão a gente não monta Exército para ninguém Montei um exército Com 19 cavaleiros do grau Monta aí Não reclamo Eu pago 1.200 por dragão Pois é E você pede um exército Cheio de dragão para mim também Acho que eu esqueci Só sorte que o Alifanar É fácil de ganhar dinheiro Opa Olha lá o Luen Como vem Vamos lá Luen É com você Aí Aí Ó Ó Agora vamos aplaudir a Breton Porque destruiu um exército sozinho Caraca Que orgulho Essas facções Finalmente trabalhando junto Faz um exército para mim Só quero cavalaria arqueira Pelo menos esse é barato 19 fidalguinhos Não Melhor que No último episódio do Alifanar Que eu gravei Apareceu lá Que Numa pesquisa Os dragões Só são acordados Em caso de extrema necessidade Para a batalha Aí vem o Mateus E pede um exército Com 10 dragão Dane-se o lore Monta pra mim um senhor Um senhor Oito camponeses com escudo Sete camponeses com lança Quatro arqueiros camponeses Aí ó Isso que é um exército Rona Passa o nome do cara Eu monto agora Só passa o nome do cara Isso que é um exército Função Colonizar Essas quentes Providas devastadas Seu exército foi visto Para inimigo Antes que você pudesse Emboscá-los Ah que triste Né velho Nossa Caramba Se devastar a cidade Da Alerio Até parece que Eu ia deixar Né Morgror foi destruído Essa facção Não foi destruída Ainda só porque Tem esse exército Mas vamos lá A gente vai conseguir Aurelio Coloca aqui Ainda por indústrias Não Coloca investida Cadê Acho que aqui Eu posso Recrutar camponeses Não posso Aqui eu posso Então beleza Artoar Rona Vou até colocar magia Para ele Acho Porque magia Vai fazer os camponeses Aguentar mais Acho que vai ficar top Mas que do céu Nível 11 Vida Nível 11 Acho que magia É o esquema Ordem pública Mais 2 Vamos lá Como é? 8 de escudos 4 arqueiros Tem outro arqueiro Aqui também Eles tem menos munição Na real Mas eles parecem Ah não Deixa esse mesmo Qual que é o outro? 7 de lança 7 de lança Vamos lá Tem 2 de lança Na real Esse aqui Na verdade tem 3 Esse e esse Só que esse não é Ante grande Esse aqui que é Então vamos botar 4 desse 3 desse Que tem frostbite Beleza Tá falando de 2 exércitos Vamos botar Redução de manutenção Porque vai ser um exército Muito potente A gente tem que tomar cuidado Porque Senão a gente vai falir Então é sempre bom Estar atento Fernanda Fada manca Beleza Zang meu de cavalaria arqueira É barato também Calma aí Deixa eu ver onde eu posso Irutar com a cavalaria arqueira Perca só tem um negócio De cavalaria Em Bastão Quem queria ver O deserto do albric Tá aqui É só essa galera Aqui do navio Que ele recrutou Ele tá recrutando Pelo barco dele Nem pelo Pelo outro negócio O problema é que Não tem nenhum senhor Que é arqueiro Pra juntar com todo mundo É eu não sei Pega magia também O que você acha Magia Ou um paladino Porque se pegar paladino Só vai ter ele Lutando de corpo a corpo Se pegar magia Eu deixo ela recuada Assaltando magia Vê aí O que você quer Zang na história Do meu personagem Eu falei Pode ir no 10 de inicial No começo Mas com o passar do tempo Você modifica ele Com a unidade Dos exércitos Que eu pedi Então beleza Então eu vou começar Com uma cavalaria fraca Pra gente conseguir Usar esse exército Tipo cavaleiro do reino Que é mais barato Posso até pegar Os cavaleiros do grau Pra começar Ou ir pegar Do pegasus Pra compensar depois Ó Onde seria Os dois hipogrifos Que você pediu Eu ponho dois de pegasus Zang não tem dragão Na bretonia Como é que os bretonia Vão domar um dragão Minha força e a sabedoria São suas Vai longe Aguenta aí Alerial Minha querida Eu vou salvar você Pior que eu não sei Se eu vou alcançar No próximo turno Acho que alcança sim Só preciso dar essa província Pra ela Do vale da gaia Aí ela consegue Voltar com tudo Imagina Dragão do grau Mago do céu Tá Deixa eu pegar Uma nível 11 Perceptivo Chance de defender De emboscada Mais 50% Isso aqui é bom Pra alguém que Provavelmente vai fazer Várias emboscadas Linha de visão Sempre E agora Rajada de vento Fidalguinhos De monte Vamos pegar Quatro Ih, não tem dinheiro Próximo turno Agora a gente continua Aurelio Eu sinceramente Não sei se eu mando você Pegar esse cara aqui Até a gente conseguir Perseguir ele Ele vai conseguir Fugir sem parar Eu acho que os elves Vão conseguir pegar ele Tô torcendo pra isso Então onde eu mandaria você Aurelio Aurelio Tô confundindo Eu fico pensando na crush Tá ligado Então cara com oito Picos A gente pode Tentar Pegar aqui Peraí Na verdade Eu quero Tentar Pegar a cara Oito Picos Para os anões Então Vou ter que cancelar Alguns recrutamentos Aqui por enquanto Tipo desse monte De camponeses Que tá aqui Dois turnos Esperando Eu acho Não Ainda assim Ele tá muito caro Se eu cancelar Esse aqui Não vai adiantar Nada Então a construção Não tem nada Pra cancelar A guarnição Não vou cancelar Obviamente Eu vou descer Aqui Vamos lá Tentar pegar Não vou alcançar Esse homensfére Nem ferrando Eu vou desembarcar Aqui E vou ser atacado Por essa galera O que fazer Falei pra não liberar A Lery Agora você tá distraído Eu não sei pra onde Que eu mando a Lery Agora Acho que pro Vortex Pra ajudar a liberar Todo mundo Então vamos descer Aqui Podia mandar ele pra Nors Que já com o objetivo dele Mas por enquanto O Vortex Precisa da gente Faço turno Quantos anos deve ter a Lery O suficiente Menos de 18 Não tem Tenho certeza Mas ele vai pedir paz Porque ele sabe O que que tá vindo pra ele Faz um dicionário Pra ficar rico Dicionário do que? Com os vampiros Que atacar a Bretonha Seja bem vindo Ih, tá bem perto Aparentemente Aparentemente Chegou antes Do que eles estavam planejando Os caras declaram guerra Só quando chegou perto Parece até que pensa Esse exército Esse exército vai ser Que nem os dos Nors Antes da dele ser Um monte de cavaleiro Arqueiro chato Correndo pra todo lado Exatamente Dicionário do Warhammer Olha os anões Olha os anões reagindo Caramba Salvamos Barul casado Ao menu Mas eu me lembro Que no começo da série Estava destruindo Uma facção de uma esfera Só que você deixou Um exército fugir E ele foi esmoçado Na destruição De Borges Depois Pois é Mas eu vou perseguir Aquele ali Tentar pelo menos Perseguir no mar É horrível Não tem como Emboscar Não tem como Fazer nada Quantos lutos Precisa pra tu Imitar uma foca 3 milhões Cosas dos vampiros Declarou guerra Metade do mundo Pois é Coragem Ainda mais Porque o Aurélio Tá de prontidão Ali Pena que eles não esperaram Montar o exército Pra declarar a guerra Ali do Do Ala Que tem treta Com os vampiros Eu queria saber Onde está essa facção Acho que está só no Ah tem esse exército Só aqui Na verdade tem mais de um Só que está escondido No Vortex Pega o Tsunar Aurélio E dá um CTRLC ControV Modifica umas palavras E é GG Ah lá Esse é o outro exército Acho que eu vou conseguir Destruir essa facção agora Se eu conseguir Alcançar ela em marcha Duas vezes Com a Aurélio Eu consigo destruir Com a Maga Que está em Bilbali Exército de dragões Batalhando no mar Imagina o caos Entre os barcos Pois é Vassaliza o império inteiro Para eles pedirem A aliança toda hora Acho que é o jeito Mas ele não aceita A vassalagem Deixa eu ver Se eu chegar aqui Tá Tem o suficiente Então chega aqui perto Adeus para essa facção agora Tá com os vampiros Tá aqui embaixo Ataca Aí eles fugiram Aí a gente aproxima A Aurélio de novo aqui Ataca E agora morreu É um da discórdia Facção destruída Tribo fura chifre Finalmente Mais uma Vamos colocando para a conta Nossa renda está caindo Tanto exército Que a gente está montando Dois turnos aqui Aí aqui falta Tem esses rascals Aqui também Causador de dano Isso é interessante Então vamos pegar aqui Quatro desse aqui Dois Na verdade Pera aí De lança não é isso Na verdade Esse é o de lança Os village of warden Que são os antigrandes Então pega Quatro desse aqui Que é perfurante Pega quatro desse aqui Que é causador de dano Também é um camponês E acho que não custa Estou mais caro Nem reparei É, mesma coisa Você não viu? Camponês Causador de dano Onde vocês iam ver isso? Beleza aí Averlande Muito bom Muito bom O que você fez agora Entrestar Cadê você? Oito mil Olha que absurdo Não vai nem manter a cidade O império Está mais preocupado Em pegar a cidade dos anões Vamos testar aqui Ver se o império Quer fazer Vassalagem comigo Não 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 Sudemburgo Aceitou Longe para um caramba Mas aceitou Talabackland Não Até por comercial Aceito Stirland Não Oster Mark E o império Então ninguém Só Sudemburgo É Agora aqui No exército Que ainda não sei o nome Pega três desse Quatro desse Sinceramente Não sei nem como fazer Acho que eu vim aqui Libertar a cara Que azul Mais um clã De anões Já que os homensferas Daqui já eram Vamos libertar a cara Que azul E deixar eles colonizar Tudo Já que a gente Não consegue Comprar as cidades Biobali Melhor esse daqui Está um Tecânsito de barca Vai ter que parar Para consertar Agora Porque bateu Aqui Vamos trazer Esse paladino Agora aqui Para baixo Quero ver o que está Acontecendo Aqui no deserto Bom ficar ligado Vamos entregar Firos e Alhaik Para os eventos De Tegan Agora Espero que eles Não percam A cidade Firos Alhaik Por favor Não percam A cidade Já botei Vou deixar a guardação Para vocês Dá para sobreviver Estou torcendo Para que vocês Consigam sobreviver Onde você está indo Onde você está indo Mesmo Você tem que proteger Essa região Mano Um turno para terminar De melhorar Sartosa Borre Monde Você não mexer Ainda Então Opa Mas quando eu achei Que estava acabando Está só começando Grande dragão Do caos Eu não alcanço Vale da Gaia Ainda Mas eu alcanço Thor Thorsaroir Thorsaroir Gift Avelorne Thorsaroir Agora vou lá pegar o Vale da Gaia Zeng Bastaria dos Reis da Tumba Não Não dá para ver A renda do Zeng Espera aí Vou resolver Essa treta Para vocês Depois eu jogo Lá em cima Só para vocês Conseguirem enxergar Pronto Acho que eu já mexi Todo mundo Eldão já mexi Também Aurelio Já mexi É só passar o turno Mesmo E vamos Dá-lhe Claro que dá para ver A renda do Zeng Ele ganhou Oito reais Em três meses Já dava para comprar Três balas Na verdade Dá não Dragão vai perder Vou perder sim Exército do Boa Remond Vai perder Pode confiar Exército do Boa Remond É um tanque Nem com 20 dragão Acho que você derruba O exército do Boa Remond Nem esquenta Só tenta enviar Lutz Vassaliza todas as facções humanas E anões Homens lagartas E o que der para fazer Faz Beleza O objetivo Praticamente faz tudo Vocês já viram Que as facções humanas Não dá Se eu fosse transformar Em vassalos Seria só batendo neles O que eu não planei de fazer Coloca o nome da minha fada De Isabelle A Cavaleirinha Tinha que ser A Fidalguinha Barakvar foi destruído As facções Devem estar assustadas Com um exército De camponeses Que se forma No oeste Não sabem O que está acontecendo Apenas que o caos Um dia eu vou conseguir Mandar esse maldito luxo Desde o dia que o Zane Colocou isso Eu tentava Mas não conseguia Mas um dia eu chego lá Você confirmou o e-mail Abriu o e-mail certinho Clicou no link Para ativar a sua conta Não tem segredo Para funcionar isso aí Aqui não precisa de dado nenhum É só seu e-mail Vou usar esse exército De camponeses Para matar o caos Ele vai terminar De matar o Archeon Esse exército inteiro Vai ser Sei lá quanto Deve estar dando De quantidade Nesse exército Mas sei lá 3 mil camponeses Em cima do Archeon Vou deixar só ele vivo E vou atacar aqui o exército Não, brincadeira Eu quero que o final Seja épico Esqueci de desacelerar Nos homensfera Tá, esses aqui Estão no Vortex ainda Todo mundo ganha Força da arma Vamos aqui Para o Vale da Gaia Que eu vou fazer Que eu estou só colonizando Por colonizar Não estou fazendo nada Eu vou até Dar um dinheiro Para a Lery Para ela conseguir construir Porque o portão Não dá dinheiro Então, a Lery Cadê você? Quem é você? Ih, rapaz Sai fora daqui Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui Vamos dar um pagamento Cinco mil Dá para você começar Sua vida Boa sorte Quem é esse cara? Cadê minha crush? Ah, eu quero matar Essa facção agora Caraca Fui caindo A pegadinha do malandro Uma pena realmente Que eu alcanço E você veio de tão longe Tão longe Apenas para morrer Com seus cadáveres inchados Resistência de ataques A distância Coloca para os Pegasus Então, adeus Enfim Você sabe quem eu sou? Boa sorte O exército de camponeses Já está pronto Para o combate Deixa eu colocar o nome Daqui da outra Vou colocar a Isabela E a Fidalguinha Aqui a cavaleirinha Não Fidalguinha Pronto Que aí fica igual Todo mundo O exército Tá, vamos pegar Mais quatro Desse aqui Acabou até o dinheiro Para recrutar Agora esse exército Aqui irá lá Para o vórtice Para o vórtice Um dia um cadáver Deixado matou 38 unidades Mas saiu vivo Na sua campanha Me explica isso Ele esmagou ela Sem querer Zang dá o rito De Kalf e Ernst Não, pra que Vai vir um exército Mó lixo Já dei ele na campanha Me arrependi Never ear Lord of Guatonia Por favor Apareça para libertar A facção De cara que é azul Como assim Velho Cadê a facção Mano Era para estar aqui Velho Ah, mano Que caído Aí feio Não vou poder libertar Nenhuma facção Apenas ruínas Para todos os lados Bom Eldão Cumpriu o objetivo Dele Bater nos orques Tá feito Nisso Podemos dar um check Você com certeza Tem guerra Com todo mundo Afinal Você é vassal do caos Não consigo nem ver Na diplomacia Tá, vamos passar o turno Tá, vamos passar o turno Ah, esse eu já li Zay, o senhor fazer de Europa Universário Fazendo cobre contra a pessoa Eu já falei que eu não gostei Desse jogo Ah, tá, foi que o exército do caos Não tem senhor Pois é Qual será a próxima conquista Que o império planeja Estamos todos curiosos Escalando se pegaram a Fjord de Trolls Norsker Está indo para lá Albre que está vindo Com os pirata Guerra entre o império e as anões Duvido Isso aí não vai acontecer não Se acontecer Ferrou para mim Porque eu vou ter que ir do lado de alguém Ou do lado de ninguém também Mas de qualquer jeito Minha lealdade vai para o inferno O que não faz muito sentido Se os dois aliados Eles têm guerra Você decide não participar Aí a sua lealdade É se você toma penalidade por isso Pô Você não quis atacar ninguém Como é que você não é leal? Você não tem nada a ver com a guerra Franz quer o deserto É isso O império não tem mais inimigos próximos Agora não sabe o que fazer Nunca chegaram a esse ponto Tem o caos lá em cima Ah, eles estão atacando a Ivireze Faz o deserto para mim 20 Cavaleiros do Graal Rona é completamente insana Ah, não vou alcançar aqui ainda A Nile é esse exército aqui Sem senhor Que na verdade Essas cidades Sem guarnição Que os elfos negros estão pegando A gente vai ignorar tudo isso aqui Quem vai pegar essas cidades aí Para mim Vai ser esses camponeses Afinal Esse foi o objetivo Que foi dado a eles Tá, agora a gente vai parar A gente está com 2 mil de guarnição Chega É o que dá para fazer agora É Estão fazendo cerco aqui Mas eles vão aguentar Tem guarnição ali E certifiquei de construir Antes de largar a cidade Bom, a Isabelle também vai lá para o Vórtice A Aurélio Tem um exército cheio aqui É, seu exército está muito machucado Para brigar com isso agora Vamos ter que voltar aqui para algum porto Não vou poder liberar o Tyrion Caramba, que droga né velho É, ainda apareceu a crise do caos Para me atrasar Vamos proceder Segue, baixe pela metade Pelo método alternativo Eram por adversários para ver Aqui dá uma cruzada Contra o Cis da Tumba Eu topo muito Uma cruzada com o Cis da Tumba Mas não dá gente Vocês estão entendendo Tem muita gente que está me cobrando Nas cruzadas Como se eu não quisesse fazer Eu falei que ia fazer Mas estão achando Que eu não quero fazer Porque não dá Vocês não estão observando O que está acontecendo na campanha Mano, eu não posso ir para lá Com o exército machucado Vou ter que recuperar antes Se tudo der certo aí No exército do Alan Aqui também Acho que dá para ir lá Pegar umas cidades dos elfos Nobres de volta Então vamos lá Não tem nenhuma frota Pirata perto Então está de boa Ainda em marcha agora 400 Top Vou ficar sem montar exército Por um bom tempo Como alguém pode dar um trabalho Tão fácil Para essas unidades de elite Pois é E tanta marcha forçada Ainda foi embora É o jeito Tanto lugar Para ter que ir Mas espero que Na Garante continue expandindo Para pegar as cidades E libertar as facções Os anões também estão sem inimigos Agora Só tem o caos O exército de camponeses Do Zang está seguindo o exemplo do rei Mas tem que ir lá salvar os elfos Cadê os multiplayer Zang? Está lá no menu Quero acabar minhas campanhas Vocês não entendem também Calma Deixa eu acabar as campanhas Estão meses já Nessas campanhas Os anões tem muita coisa Para colonizar Espero que eles façam isso Bom Já é 11h15 Meia noite eu vou encerrar a live Porque eu sei que tem gente Vai dormir cedo Sei que tem gente também Que não vai dormir cedo Já falaram Mas Não vou fazer até muito tarde não Porque Amanhã é segunda-feira Zang delicado Igual metiolat antigo Tem que ser Porque não adianta falar Maravilha Lá vem uma esfera de novo Flecheiros profissionais Camponeses hábeis Na confecção de arcos Ficam ocupados O ano inteiro Suprir a cota Do vilarejo Não é o bastante Os arqueiros Cada vez mais Ficando sinistros Que devasto isso aqui Uma rebelião Agora chegaram a construir Uma Xisto eterno Vamos lá Província é sua Leriel Faça bom uso Tudo bem que vai demorar Até ela conseguir fazer Alguma coisa de útil Mas Pelo menos Ganhei dinheiro Ela está ganhando Minha renda só está positiva A contribuição dos vassalos Agora a gente está Em um lugar delicado Porque tem uma esfera Subindo aqui E calos descendo aqui Se esse exército Pisar Daqui dentro Eles vão morrer Os exércitos perderam a capital Não vou voltar lá Não Como os caras conseguem Malandro Dei uma guarnição Prontinha Para eles Poxa Incrível Vou mandar o Tancred Embora Aqui Na verdade Não posso mandar o Tancred Embora Tem que botar um senhor Aqui E expulsar esse senhor Não precisa mais de você Tancred Só para ajudar A nossa renda Vamos mandar aquela magra De baixo Também Aurelio pode ficar de boa Recuperando o exército Tudo bem que eu precisava Muito de você Lá no vórtice Na real Só que com as mãos machucadas Também não vai servir De nada A gente pode fazer Vamos lá Sobe aqui A gente vai desembarcar Lá em Tor Coruale E pegar os uma esfera O Carlos ignorou o portão Se bem que podia bater Nesse exército Aí Tá bom É um monte Será que eu perco o movimento inteiro Mesmo depois de sair da cidade Tem que ocupar Aí eu perco o movimento A gente vai sair daqui agora E pegar os exércitos de uma esfera E do caos ali fora Aposto que a primeira coisa Que eles fizeram Quando receberam a cidade Foi demolir a guarnição Até que não Porque eu confirmei lá E tinha ainda Fernanda Fada Manca Chegou aqui Agora o caos Vai até correr Até o Tyrion Veio contemplar o exército Zan Quando eu voltei Meus legal Ike Masters of Kaledor Ó gente Eu tento ser educado Tento não dar rage Pra responder vocês Mas é difícil Então Ike Masters of Kaledor Só pode ser recrutado Quando a merda da cidade Está nível 5 Kaledor não está nível 5 Na minha campanha do Alifenar ainda Então por isso você não tem ele Então espera Eu não esqueci Caramba Poxa gente Como pode Daqui a pouco eu vou montar um exército Só de piqueiros Vou apagar todos os dragão Caraca Agora o meu exército vai ensinar o Franz Como ser apelativo Na moral Lute Temporal Zang Kalang Invisíveis E Norsk O tempo todo Eles lá Norsk e os Kalang Estão brigando O tempo inteiro Minha reputação A gente poderia até tentar Bater no caos Com esses exércitos Que a gente está aqui Mas não vai dar A galera está pegando Os portões Isso é muito importante É a principal defesa Dos elfos nobres Adoraria ficar aqui Para ajudar vocês A defender Essa Vale da Gaia Agora Mas eu realmente Tenho que voltar O que fazer agora Esses exércitos aqui Não vão conseguir Bater no caos Ferrou-se muito A esperança está em suas mãos Minha força e a sabedoria São suas Percebendo Eu vejo você Até onde você consegue Se movimentar Ele consegue chegar Até a cidade Então a gente vai Se unir todos Aqui em Neblinar Minha força e a sabedoria São suas Outra da questão Eu vejo muito A luta Você vai Todos aqui em Neblinar Passam acampamentos E fiquem quietinhos Não tem condições De você enfrentar O caos Ou usar uma esfera Quem é esse cara Cadê a Lerion Esse cara está Com a voz da Lerion O que está acontecendo Está muito estranho No deserto Nessas duas campanhas As facções principais Estão toda hora levando Um pau Nas facções pequenas Como nos reines Das dunas Leve a minha fada Para atacar Norsk E dar as terras Para os calangos Você não vai conseguir Atacar Norsk Porque esse exército Aqui sozinho Invasão bretoniana No Vortex Que nem na campanha Do Durto Que foi do Império Estamos chegando Na verdade não Tem 1.600 ainda De cavaleirismo Achei que estava chegando No 2.000 Ai seus incompetentes Como é que conseguiram Perder a cidade Que eu dei para vocês Mão trabalho para pegar O Eldão Não vai dar para libertar Ninguém aqui Então Já que seu objetivo Foi cumprido Sai fora dele Você não tem mais nada A ser feito Precisamos de você Em outros lugares Depois disso Acho que eu já mexi Todo mundo Três horas de live E a gente ainda não conseguiu Eliminar o problema Dos homensferas Que era o objetivo Principal dessa live Ainda bem que eu fiz em live Porque Ia ser episódio só disso Persecção de homensfera E quando eu vou gravar A campanha Sabendo que eu vou fazer A mesma coisa Vários dias Nossa É muito decepcionante É que sua tal Tá viva ainda? Boa pergunta Vamos ver Aparentemente não Se for ver a região A região de Ocealand No mapa Diz que só tem Cidade devastada Na verdade É porque A de Ocealand É bem branquinha No mapa mesmo Então é deles Anões Acordo comercial Com certeza O dinheiro de vocês É muito bem-vindo Para os meus exércitos Aos Voltou uma facção aqui, a impressão minha, a Kras que pegou o portão, né? Ah, eles pegaram o Tordranil também, além do portão. Vamos saber que eles estão se expandindo. Mas é que tem mais de mil de relação com os anões. É, fazer o que, né? Os caras veem, puta, é o Zang, velho, o cara lá do canal do Zang, que adora anão. Pô, lógico que sou eu, né, velho. Os caras, mano, entra aí, casa é sua, bebe o Entromel. Caramba, quiseram que ele ia pagar mil e oitocentos, mano. Cara, que Ziffling, não faço ideia o que você quer fazer, mas seria bom se você fosse lá no Vortex também. Mas acelera. E vamos pra ver os homensferos de novo. Esse aqui parece o Big Brother Brasil de homensferas. Esse exército tá bem fraco, na real, hein? O problema é do caos que vem atrás. Eleçale, tem outro exército deles. E esse tá vindo pra cima de mim. Incrível, os caras conseguem ver através do continente, mano. Eu não consigo ver através do continente, mas eles conseguem. Aí quando eu tiro o exército, eles falam, não, agora tá vazio, vamos lá atacar. É realmente impressionante, velho. Olha! Cadê meus amiguinhos anões? Aposto que eu não tenho visão dele, hein? Tenho. Como é que você consegue ver a tese do cubo através do continente, meu amigo? Que habilidade você tem aí? Me silenciei aqui, bot FTP. Toda live o Rona briga com o bot. Agora eu acho que eu vou voltar então, né, velho? Não posso deixar lá minha cidade desprotegida com o exército que tá vindo aqui. Mas se vai e volta, é uma droga, velho. Toda hora, velho. Os caras tem... Quer dizer, aquele bug do caos talvez voltou? Então eu não sei, velho. Eu não sei como é que tá a invasão do caos lá em cima, porque eu não consigo ir pra lá, né? Essa campanha não vai ter invasão do caos. Acho que é só invasão de uma esfera mesmo. Porque o Skisleve tá vivo, mas o quadro não foi destruído, então... Sei lá, velho. Você pode estar parado lá no deserto do caos também. Fazendo uma festa. Tomando umas birritas. Caralho, galera. Eu não vou conseguir defender a cidade, não. Mesmo porque o exército que eles estão montando tá do outro lado. E eu não posso ir lá ajudar agora. Caraca, velho, eu tô muito puto com esses negócios de uma esfera, cara. Muito puto. Ah, fica todo mundo emboscado aqui. Quero ver se eles... Não, essa aqui já ferrou tudo, já. Ver se os anões assim tomam a salagem, duvido muito, mas eu olho. Varsaliza a Bretonnia? Não, o cara é o rei. Eu só queria um fim, um fim das homenssferas. Só isso que eu peço, mano. Nem que fosse eles atacar o continente do novo mundo, velho. Tipo, deixa a gente em paz, vai atacar o novo mundo. E chega de vir aqui, tá ligado? Mas não, os caras sempre nascem aqui, velho. Não importa quantas vezes o ataque, velho. Eu não aguento mais enfrentar eles, cara. Nossa, mano. É cansativo, cara. Enfrentar a mesma facção por mais de 100 turnos. Com tantas outras opções legais. Definitivamente, eu não vou jogar Axio Freed na próxima campanha, gente. Esse mod do Beastman Rise, sim, é aquele mod de nerfar. Sem condições. Sei que os homenssferas sem esse mod também são um lixo, mas... Prefiro que eles sejam um lixo do que imortal pra sempre. Porque isso, meu... Não dá pra jogar, velho. Acho que não existe mais novo mundo. Bom, o Malekith tá vivo ainda, né? Zen, é só não ativar eles, é? Então. Tem isso. Toda vez que eu começar a campanha, eu não vou ativar. Eu esqueço que tem essa opção. Que quando você inicia a campanha, fala... Você quer que os homenssferas invadam? Você fala, não. Eu devia ter colocado isso. Mas achei que ia ser legal ficar caçando homenssferas. Não imaginei que ia vir todas as manadas me atacar, né? Mas... Imaginei que ia vir duas. Mas como veio todas, fica meio difícil. A gente literalmente tá em guerra com todas as manadas. Não tem como eu controlar isso aqui, não, velho. Vou tentar resolver. Se não der pra resolver, eu vou lutar. Beleza. Quem é esse cara, velho? Vai atacar o Aurelia no mar. Puta, é aquele exército de barco, né? Eu vou tentar resolver isso, se não der eu luto. Ah, perdi uns escudeiros. Dança, não quero lutar, velho. Só quero um fim para todo esse sofrimento com os homenssferas. Não aguento mais, cara. Esses exércitos do mar também. Você deu a derrota eles, daqui a pouco eles voltam. Mesmo que você não esteja jogando com a... Com a dos vampiros, o que não faz sentido. Aurelia, perdemos os escudeiros, mas não precisamos deles. Volta para Bilbaile. A gente só precisava dos escudeiros para fazer resolução automática mesmo. O esporte mais praticado da Bretonha é a caça aos homenssferas. Na verdade, a caça aos peles verdes, né? Mas aqui a gente só caça a homenssfera. Ah, que bonitinho. Você decidiu velejar agora, né, velho? Porque velejando talvez eu não te alcance. E aí você decidiu velejar. Que aí vai ter esse outro exército para me atacar depois. Uma pena que eu alcance vocês, seus lixos. Vem aqui vocês também, vai. Vem aqui, eu sei que vocês vão ter claro que é em mim. Espera aqui que eu ganhei aqui. Mestre e comandante. É melhor ver todo mundo caindo de bêbado do que lidar com um motim. Galera, é hora da birita. Liderança mais quatro. Que atacou o pacor mais quatro. Lutar no mar. Fernanda, Fada Manca, coloca a pedra de pedra para os nossos camponeses. Temos outros... Na verdade, outro exército usar por aqui, né? Então eu diria que a barra está limpa. A gente pode... Opa, 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 opa... Malekith pegou Lothurn. É hora. Vamos lá libertar o Tyrion. Aproveitar que os homensferas zarparam. Qual que é a força da facção que você que está? Só tem esse exército. O outro que parou para recrutar lá, que só sobrou um, já está com dois. No mínimo. É incrível. Os caras têm crescimento infinito, velho. Porque quando eu jogo em clima esfera, nem para eu demorei para pegar crescimento para recrutar um exército. Mas os caras são destruídos várias vezes. Toda hora que você pegar crescimento. É realmente impressionante. Tem palavras para descrever meu ódio. A coisa mais linda é a resolução automática que mata todas as unidades. É muito lindo. Pois é. Por isso que eu estou fazendo assim. Se eu tivesse que lutar todas as batalhas contra os homensferas, eu estaria perseguindo mais ainda. Eu já lutei muito contra os homensferas, velho. Eu não quero mais lutar contra eles. Eu quero lutar contra a Norsk, contra o caos, contra os vampiros, contra a costa dos vampiros. Mas, mano, eu só tenho homensferas, velho. Mano, eu não aguento mais, cara. Eu bato, bato neles e nunca acaba, velho. Eu vou falar para o cara que fez o mod. Se o cara fosse brasileiro, eu ia ser melhor ainda. Eu ia mandar a campanha para ele. Eu falei, meu, assiste essa playlist. Vê se é o mod em ação. Vê se você acha isso balanceado. O Império está colonizando mais cidades que os anões. Desculpa. Mais 20 minutos de live aí, gente. Agora o Zugg sabe como é a dor que eu sinto aí viver só em homensfera. Pois é, velho. É triste. Nossa, que jogo é esse aí que aparece no Lutz, mano? Parece um Ragnarok 2. A mensagem é automática. Esse homensfera destruiu o novo mundo inteiro. Menos o Malekith, aparentemente. É isso que eles estavam em guerra quando eles chegaram no Vortus. Só que é assim, né, velho. Quando a gente for atacar a facção, vai todos os exércitos. Quando não tiver mais uma esfera atrapalhando, vai todos os exércitos. Não vai ter como segurar, velho. A gente vai chegar atropelando como se fosse um rolo compressor, velho. Que nem existe, eu acho, aqui. Trilas dos Machados Sanguinários. Eu sei que vocês estão no Vortus ainda. Só não sei aonde. Certeza que essa facção também já deixou outro exército pra trás. Olha que maravilha. Eles conseguiram recrutar um exército no mar, velho. Parece até que eles são a costa dos vampiros, só que são uma esfera. Realmente impressionante. Aí dane-se, né. Recruta um exército no meio do mar e manda ele pra outro continente. A gente volta quando a gente tiver mais três. A gente volta quando a gente tiver mais três. Ai, eu ainda vou perder a minha cidade jogando isso aqui, velho. Se a Guardação da Bretonha não fosse um lixo, até desistia de perseguir e falava, não, deixa eles virem atacar. Até melhor. Tá, vamos fazer uma emboscada aqui pra ver se eu consigo pegar eles. Albrek, só a hora de brilhar. Vocês, tenta pegar esse exército sozinho. A Imaculada continua subindo, o que significa que a barra ainda está limpa Como é que está aqui? Aqui também as condições Imaculada Vamos descer aqui agora, porque vai ter rebelião aqui em Everlorn Quem sabe a gente consegue ajudar O barco de uma esfera é tipo um Leviatã, que eles dão, ou é uma baleia bizarra do caos, é um Leviatã Um Leviatã do caos, o que é mais estranho ainda, como é que eles recrutam outro Leviatã no meio do mar Que é um Leviatã, o rabo, o chifre, que é esse bicho aqui inclusive Esse bicho aqui é o barco deles Na verdade seria bom se eu conseguisse recrutar alguma coisa aí Esse exército, não sei se dá Dá O que eu colocaria para tapar o buraco, perdi a infantaria Pega os cultistas de manã aqui, só para tapar o buraco dos escudeiros Vai ter rebelião aqui em Hof, de boa Vou fazer a aliança militar com o Kislev, só para ver se a gente consegue enxergar onde está o caos Aparentemente eles estão apanhando e feio Um Caracadigar que morreu O Ark é um proviso que tirou férias Mas olha aí, o que é aquele bicho do final da costa? É o... como é que é o nome? É algum bicho do deus do mar lá, dos elfos Tanto que o senhor dos Krakens lá falou que ele ia matar Só que aí é a costa dos vampiros que quer reanimar ele para lutar Esqueci o nome do bicho Mas é muito legal, a batalha final da costa dos vampiros foi uma das mais legais que eu já fiz Principalmente por causa do mapa Acho que já vai mexer todo mundo Socorro anões, o que eu faço na minha vida? O caos está apanhando e esse mundo está perdido mesmo Na verdade se tivesse perdido ele estaria ganhando, né? Por que ele não vira o barco do senhor? Porque o bicho é gigantesco Não dá para virar um barco Mas eu falei lá na minha campanha com os vampiros que eu fiquei bem decepcionado com a recompensa que você ganha depois que você teoricamente reanima ele a seu favor Bem decepcionado Ah, é Imanar o nome do bicho, né? Imanar? Que tem um evento lá, Imanar se insurge Aí, tipo, destrói um monte de cidade O Albrecht está indo para o mar, hein? Falou que vai peitar a galera lá Deixa eu acelerar que eu esqueci Provavelmente vai dar para fazer mais uns dois turnos antes de encerrar só Ele para de destruir suas cidades Então, mas só isso, tá ligado? Para de destruir suas cidades e destruir seus inimigos Só que o que eu esperava é Que pelo menos ele fizesse alguma habilidade no campo de batalha Se você está lutando, tipo Seja onde for Se for perto do mar, se for porto Que ele consiga soltar alguma magia de água Porque tem a escola lá das profundezas agora Então seria legal se ele consiga soltar Se ele conseguisse fazer aquelas ondas, pelo menos, né? Que ia ser algo mais interessante Do que só ficar de seguida na cidade de Portoara Que você nem vê o bicho, né? O que adiantou ser animado? Eu não achei legal a recompensa Na real, acho que eles estão indo para cima dos errantes de Tega Não é para cima de mim Não é para cima de mim Não é para cima dos errantes de Tega E esse exército deles aqui está bem fraco, na real Estão indo para a Lucine Mas como assim vocês não estão indo para uma esfera, maluco? Eita cara, quanto evento! Gente, fronteiriços, você tem que participar da guerra! Como que alguém se recusa a ajudar você a brigar contra os homicelos? Minha renda ficou negativa. Era só o que você estava precisando. Vai demorar mais um pouco para ter rebelião, vamos sair daqui. Vamos ter que tirar alguma unidade aqui. Vamos tirar esses outros 4 cavaleiros? Ainda assim não vai resolver. Vamos sair de marcha também, não parar de ficar andando de marcha. É renda baixa, é exército sem parar de uma esfera... Essa campanha está sendo muito mais desafiadora do que eu já imaginei que ela seria. Eu ia dormir bem nessa noite, mas depois que vi essa barata voadora, eu fiquei apavorada. Que bom que atrás de mim tem só uma parede branca, então qualquer ponto preto que aparece eu conseguiria ver. Então é meio que um biakugan. Olha a obra aqui, eu estou torcendo para você conseguir pegar essa cara aí. Porque... Está difícil. O exército dele está um lixo. É só conseguir atacar. Eu acho que no portão da águia dá para libertar uma facção também. Toranrock dá para libertar o Tiranoque. Aqui dá para libertar o Kaledor. E aqui o Tyrion. O problema mesmo é não saber onde estão aqueles homisferas. Mas eu sei que eles estão por aqui. Em algum lugar. O senhor ficou OP durante, mas depois volta ao normal. É. Mas pelo menos a história é legal. Até da campanha da Quatro dos Vampiros. Não, a campanha em si é legal. As cutscenes e tal, é muito bem feita. Mas a recompensa final deixa a desejar. Igual a campanha lá do... Do clã Pestlands que eu fiz. Que o objetivo dos Skavens é trazer o Deus Chifrudo para o mundo. Aí você consegue trazer o Deus Chifrudo. Pô. Bacana. Aí o que você ganhou com isso? Nada. saludo. Vamos lá. Bora! O Dusty Flu deve ter levado muito a chifre na vida dele, nossa... Mano, vocês se superam, velho... E o Noctilus é pior, ele não ganha mais habilidade igual o outro... É... E lá vamos nós, uma esfera, o que vocês vão fazer da vida de vocês? Vamos ver... Geralmente fugiu de mim, né? Fugiu... Coletor de sangue, mas ele foge... Ele realmente está indo para Lucinia... Tem uma muralha lá, mas... Os anões estão vindo aqui pegar esse exército, espero... Eu vou mandar o Albrecht pegar, na real... Deixa que eu pego o outro... Desce demais... Saques, construções danificadas... Maravilha... É bem provável que toda essa galera morra nessa missão que a gente está fazendo aqui, viu gente? Já estou avisando para ninguém ficar triste depois... Já estou avisando para ninguém ficar triste depois... Por isso que estou até mandando os 3 exércitos juntos... Não, mas é já já. Vamos ver para cá para ajudar... Sei que nossa presença não vai aumentar a ordem pública... Eu sei que nossa presença não vai aumentar a ordem pública... Mas vamos recuperar esse vorde aí, Elphos. Pode contar comigo. O Eldão está bem longe ainda, então não vai chegar tempo deles embarcarem em Lucinia. Mas alguma hora a gente vai pegar eles. Mas a gente tinha uma ideia, quebra os pactos com as facções do Império, se insere o Império e depois declara a guerra e manda o Império atacado, já que o caos morreu. Não, está doido. Qual o hack de o senhor vir e leva 33? Qual o senhor? Ah, esse aqui? Deve ser o líder da facção. Deixa eu ver. É, esse cara aqui é o líder da facção, então ele é meio que imortal. Então ele só ganha experiência. O que eles recrutaram aqui é esse aqui, que veio nível 2. De qualquer forma, né? O Lomboy Emond já movimenta em você, já movimenta em Slumon, então passa o turno de novo. Então amanhã a gente vai subir um vídeo do Asrag de 3 horas, que é a live que a gente fez do Asrag. Eu vou subir o vídeo inteiro, eu só cortei os loads, mas vai ser 3 horas. Então pra galera que gosta de vídeo longo, vai ter um vídeo muito longo amanhã pra vocês assistirem. Malekive pegando os portões. Aqui não tinha guarnição, então aí ia ficar fácil. Eu só não queria que eles pegassem a espada de quem, né? Ou na moral, tem como clicar no botão de recuar com o exército? Tem. Ué, por que não teria? Só se você tá em marcha, aí não tem como. Ou você quer recuar com o exército que eu tô mandando pegar a cidade dos elfos negros? Vamos lá. Vamos lá. Esquadrão suicida. Não chega a ser bem isso porque aparentemente os homiesfera nem tão mais ali naquela região do vórtice. Eles devem ter subido. Ou eles saíram do vórtice mesmo. Pelo menos a outra tribo lá, né? É por que assim, eu observo as homiesfera e só tô com um exército de camponeses ao meu lado. Sou o mais forte. Eu vou ficar... Vou ficar. Um duque não recuaria assim. Isso aí. Tem que pensar como um duque. Olha que bonita essa sombra dessa montanha aqui no fundo. Eu tô indo pra Lucine mesmo. Mano, com esse exército aqui vocês não pegam a Lucine nem ferrando, velho. O cara realmente desembarcou na minha cidade. O problema é que se ele fazer acampamento escondido a máquina já não sabe como é que segue mais, né? Meu, grupo de P... Chegou no limite. Madara 350GB. Isso é louco, velho. Pra que tudo isso? Os caras realmente não tem o que fazer, né? Ou você sobe pra atacar a Lucine. Ou eu te ataco em mar. Com você. Dois jeitos você morre. Errans de Tegan. Já que os outros não estão obedecendo, eu só posso confiar em você. Próximo turno a gente pega a Lottern. Com o Tyrion vai ser fácil bater em todo mundo aqui. Ainda não sabemos onde essa galera tá, hein? Não dá pra fazer emboscada em todo mundo aqui, né? Pra esconder todo mundo. Só que os camponeses. Então vamos fazer aqui, caso venha alguém, sei lá. Vai ter a rebelião aqui no próximo turno. Aguardemos. A gente vai bater nessa rebelião e ir pra oeste do Vortz. Eldão, cadê você? Tá a caminho, beleza. Vem descendo aí, meu querido. Os anões estão vindo aqui pra esquerda, hein? Onde será que eles estão indo? Não mandei eles pra lugar nenhum. Será que eles tem um monte de lugar pra colonizar? Bota um ponto na maga do meu exército de alguma montaria. Quando ela subir de level eu coloco. Tô vendo todos morrendo. Não vai morrer ninguém, velho. Confia. Não fala isso, tô tremendo. Meu exército mal chegou. Mas ele tá fazendo uma missão nobre, salvando o Vortz. Eita, que beleza. Mano, que que falta jogar em mim aí, velho. Nessa campanha. Quem falta me atacar, gente? Sério mesmo. Falta alguém? Vim, tipo, de uma vez assim me atacar? Cara, o Monekif é OP nesse mod patch seu. Por quê? Verdade. Falta só frota terrível. Já sei o que houve, Zang. O que que houve? O que que houve? Ele matou o Archeon. Ele nem chegou. Como é que ele mataram? Opa, corpo comercial. A parte boa é que o Monekif aparentemente tá pobre e não tá conseguindo construir as cidades, senão o Lotrion já teria uma guarnição absurda. Pelo menos isso. É lá nós. Confio em vocês, hein. Estão do lado do Exército aí, mano. É só interceptar e matar. Mais certeza que eles vão conseguir fugir, né? Caraca, ele conseguiu escapar ainda, velho. É realmente um cidadão incrível. Escapou em marcha porque ele sabe que eu não vou alcançar ele. Esse aqui vai escapar também. São realmente seres dotados de inteligência, esses touros. Já perdi um exército full pra ele, de Elite. Gizleve representando, dando uma sua no Carlos. Tá com aquele mod que dá unidades únicas para Gizleve? Porque se for isso, que tá garantindo a vitória deles. Pior que eu não tô. Pega isso aqui, taxa de pesquisa pra infantaria. Engenharia de cerco. Tal função é ocupada apenas por homens doutos do graduado em instituições estrangeiras, como as universidades de Estália ou do Império. Agora, vamos botar aqui agora, decreto para elfos negros? Não. Péres verdes? Não. Esse aqui? Não. Na verdade seria bom colocar tudo isso aqui porque aumenta a contribuição de vassalos, e aumenta o cavaleirismo. Mas, vamos colocar... Aqui eu já pesquisei tudo, essas aqui são muito boas. É, na real pode pesquisar nesses aqui mesmo, vai. Borre mondi, mata rebelião. Viemos aqui pra isso. Agora, vamos ver se o Malekith tá com tanta vontade de brigar assim mesmo. Se quiser, tem minha atenção total. Bom, quem vai libertar a facção do Tyrion é o Alan. Cheguei aqui perto o Alan. Boa. Agora, o restante pode avançar aqui também. Vamos lá. Daria pra libertar a facção da torre branca ali, mas... Como o Teclas já pegou, não vai dar. Se quiser. O Lorde está voltando a ser colorido. Tá, eu até alcanço ele, mas ele vai recuar. Eita, esse exército aqui, ele vai ter duas opções. Ou ele vai atacar os homens que estão mais perto, porque ele sempre ataca a facção que está perto dele. Ou ele vai vir me atacar. Eu dou um doce pra quem falar o que ele não vai fazer. Vou passar o turno mais uma vez. Mas provavelmente eu vou fazer live ainda dessa campanha mais vezes. Para resolver esse problema logo dos Homens Fera, que está meio difícil. Os camponeses vão dominar o mundo. O roxo está feio no Vortex. Tira, estou tirando. Zanga, por que os senhores lindários foram confederados? É. Eu aposto que ele vai cagar para vocês. Eu acho que ele vai atacar eu. Tenho certeza. A Teclas está se expandindo bem no Vortex. Aí sim. Espera que ninguém está se expandindo para o Santuário de Cain. Enquanto isso, os caras pegam a espada lá. Esperar com os vampiros passarem o turno, porque eles estão perto de mim. Se não me engano, tem outra facção que está para libertar aqui em Torelir. É. Agora é o Luthor Harkon mesmo que está vindo. Enquanto isso, o Aurélio está longe pra caramba. Mas o Aurélio está aqui embaixo. Vai até chegar aqui em Magrita. Vamos torcer para o Albrek aí ajudar a gente. O Carlos está trazendo os exércitos aqui para cá também. Não sei para onde ele quer ir, mas... Se está vindo me ajudar, super aceito. Os anões também estão aqui coladinhos. Os anões também estão aqui coladinhos. E agora, eu vou fazer. Agora, pode passar o turno de Buenas até chegar na Zuma Esfera. Mas aí confideira com alguém aí. Assim tem que recuperar a Ordem Pública nas cidades. Mas até que a Ordem Pública está de boa. É bem fácil ganhar a Ordem Pública com a Bretonha. Mesmo com o negócio de aumentar o tributo que perde a Ordem Pública. Tem o decreto que dá 6. Tem a concessão que dá a Ordem Pública para a província adjacente. É bem tranquilo. Tem a tecnologia que aumenta 2 de Ordem Pública. O Império, você é muito chato. Na verdade, não é o Império. As províncias do Império. O Império em si é legal. Quero ver o dia que for o Rony em live e o Zan comentando. Pois é, vamos ver quando ele vai conseguir fazer live. Bateram na Errands de Tega. Aí eles vão correr ainda porque eles têm alcance tranquilo. Aí agora... Quem vai ser atacado? Não disse, não disse? Eu alcanço esse maldito de novo, mas ele vai correr. Vamos ficar nesse pra sempre. Até... A menos que... Mas só vai funcionar isso aqui no próximo turno. Esse ritual. Recuo. Vamos passar mais um turno ainda pra gente se encerrar. Só pra ver se eu consigo matar de vez essa galera. Pelo amor de Deus, alguém pode matar esse exército aqui? Sério. Sério, não é difícil. É só ir lá. A bigorna do Val, eles começaram a recrutar alguma coisa aqui. Nada demais. Porém... Começaram. Eu não tenho uma esfera, então... Vamos pra cima. Vamos libertar Caledor agora. Bom, Remond. Tem esse exército aqui. Que eu não sei bem o que é aqui, mas primeiro vamos atacar aqui o Malekith. Liberta aqui Elirion. Já alcança esse cara aqui? Não alcança. Então é só chegar perto deles. Vai ser meu vassalo, Elirion. É como se você tivesse opção. Senhor de Quartonium. Ele também jogou pra aceitar esse meu vassalo. Oi, irmã! Na verdade eles não estão recrutando nada. Vou dar um dinheiro aqui só pra eles conseguirem... Construir a primeira dívida da cidade. Não dá pra dar mais dinheiro. Que é o seu vassal? Vamos passar o turno pela ultima vez, prometo Agora veio o Luthorhar como me atacar Vou tentar sair fora Perdi a benção da dama É, fazer o que? É eu brigar com o Luthorhar como me atacar no turno seguinte com o exército machucado Depois eu recupero Fora que eu já potei a benção da dama no exército do Aurélio Na verdade eu acho que só pega ele, mas tá de boa O exército dele continua sendo forte Fica difícil Tem o que fazer Se aqueles homensferas não pisarem nas minhas terras Não tem como atacar eles Mas acho que três batalhas vencidas E a benção da dama retorna Algumas facções tem dinheiro pra colonizar, mas não tem pra fazer uma guarnição Não faz pergunta difícil Bem-vindos, amigos Pois é, saiu de férias com a Lery O cara pegou minha crush e vazou Um absurdo isso Chegará um dia Ixi, chegou a Skeg aqui no Vortex agora Quem não chegou no Vortex ainda? Tá rolando uma festa aqui, velho Tinha que vir todo mundo aqui O outro pelo visto Ou morreu ou usou acampamento Fica difícil saber Espero que seja a opção que ele morreu Pelo visto meu bônus de movimento Dane-se, não existe Não fiz o ritual pra nada Você sabe quem eu sou? Ou só funciona em terra Na verdade, deixa eu colocar aqui Os unicórnio Que pediram Vou ter que tirar a Orier daqui Porque senão o outro arco vai me arregaçar Então vamos pra Tobaro Não adianta ficar perseguindo as homensferas ali Eu acredito que mataram Então anões, vim pegar essa galera aqui Olha o Grombrindo Olha o Grombrindo Tá, Borremond Mata esse cara aqui Olha o Tyrion tentando se rebelar Ele se rebelou mesmo Porque ele quebrou a aliança É isso que a gente ganha por salvar ele Beleza Perdi minhas pantalias aqui Não tem ninguém no portão Não tem ninguém no portão Minha força e a sabedoria são suas Vamos libertar a Tiranoque Vamos acampar aqui Vamos recrutar um peregrino Não tenho dinheiro pra recrutar um peregrino Então vamos vir aqui Então vamos vir aqui Atacar a bigorna Na real, cancela esse cerco aí Senão a gente vai ter que construir uma armada de cerco E não precisa Bem-vindo de volta Kalidor Dedicada a Dama do Lago Alan Como tinham pedido Você alcança até aqui Então Você ataca Você se aproxima Vamos trazer outro aqui também Tor Setai Para Kalidor Vamos ver primeiro se eles querem ser meu vassalo Gift Kaledor Tor Setai Divirta-se, príncipe Henrique Quando a gente vem pra ajudar é pra valer Eldão E ser prontico Eu mandaria você E ser prontico Se os homens saíram não voltam aqui nem ferrando Fica aqui em Sartosa Então Muito estranho colonizar com sardinha Os portugueses só precisam dos espelhos Mostrando pra camponeses como se faz É isso aí Kaledor está viva Vamos tentar ajudar Vamos tentar ajudar o máximo possível Agora Falta poucas cidades Então gente Vamos só passar o turno a última vez Agora prometo que é a última vez de verdade Esquadrão suicida Esquadrão suicida ainda está vivo e conquistando Esquadrão suicida está arregaçando Do vórtice Obviamente que não vamos deixar esse barato O Dr. Harkon Seu exército daqui nem está tão forte Não desembarcou Pode estar recrutando mais coisas Estou voando o jogo, não é aqui em casa não Tô bolado mesmo porque se usou uma esfera Fuljão aí Tô zoado velho Não tinha que ter opção recuar Para uma esfera velho Tem que ser só... vai pra cima... Norsk, Guerreiros do Caos... Por que eles iam recuar? Os caras querem se matar para os deuses? Não faz sentido... Faz só essa batalha contra o Luthor e ele encerra, mas eu não vou lutar contra o Luthor no mar, ele tem vantagem Essa batalha vai ficar para outro dia, se ele quiser me atacar ele vai ter que ir para a terra, no mar ele tem vantagem, eu não vou atacar ele no mar Quase fui ver as roupas no varal, teve um dia que perguntaram, nossa esse trovão foi aí? Não, era no jogo A gente tem visão do Vortex inteiro, agora é que eles não apareceram, então sumiram Agora que a gente parou de seguir ele, ele vai querer atacar alguma cidade, tenho quase certeza Nagarith voltou também Voltou aqui em cima ainda Não quer ser no vassal De boa Bom gente, então eu vou encerrar essa campanha por aqui Então, nessa campanha não, essa parte por aqui Então muito obrigado a todo mundo aí que participou da live hoje Ainda terão mais lives nessa campanha de bastone, porque temos muita coisa para fazer ainda Muitas cruzadas a serem feitas, muitas facções para serem salvas Então, fiquem ligados que eu sempre aviso no Discord Se você não tiver no Discord, o link fica na descrição dos vídeos Provavelmente das lives não, mas dos vídeos tem Então, entre lá no Discord que eu sempre aviso por lá do que vocês querem ver live Ou do que eu vou fazer live Então, até a próxima live Então, até a próxima live